Muito boa noite, exploradores das estrelas! Vamos começar mais uma sessão de Starfinder Society. Meu nome é Caio e eu serei seu guia pelas estrelas. Vamos aqui começar a apresentar os nossos jogadores. Hoje estamos desfocados, apenas em quatro. Mas começando aqui, ainda pela minha esquerda, nós temos o Stefan jogando com o Comissário Abel. E aí, gente? Boa noite, eu sou o Stefan. Jogando com o grande, divíssimo, famoso e poderoso Comissário Abel, herói de Vescarion. Pronto para mais uma grande aventura, para espalhar o seu nome e a sua reputação por toda a galáxia. Depois, nós temos o Peppa, jogando com um só que IH. E aí, galera? Aqui é o Peppa, jogando com IH. O IH é um mecânico, né? Tem um drone que ele consegue montar nele e ele está se divertindo bastante aí com as nossas aventuras. É o drone que monta no IH ou o IH que monta no drone? O IH que monta no drone. Depende da hora do dia. Depois, nós temos o Fael, jogando com o Android Ômega. E aí, pessoal, o Fael jogando com o Ômega. O Ômega, ele é um Android Aperiative nível 1. E é isso. Nível 1 foi ótimo. É um Android, né? Ele tem que falar todos os treinamentos dele. Ocessador. Qual o número do Android? Ah, então. Tá arriscado, é. Foi arriscar no chassi. E depois, nós temos o Tomate, jogando com o Blitzbot. O Blitzbot veio aqui mascar chiclete e explodir coisas. E ele não tem nem boca. Bem, vamos lá. Todos vocês, depois da última missão de vocês, bem-sucedida, lá no Plata Vermelho de Acton, tiveram algumas semaninhas aí de férias e tal, ficaram passeando pela Absalom Station, até que vocês cheguem uma comunicada pra vocês, no comunicador de vocês, no celular de vocês, convocando para comparecer até o Complexo Lord Spire, pois o Capitão de Ventura, Arvin, tinha mais uma missão pra vocês. Tem um horário lá, se aparecerem, se era 10 da manhã, mais ou menos. Bom, vamos lá. Beleza. Vocês comparecem até o Complexo Lord Spire, né? Usam o input de normal que vocês têm, que abriu as portas e tal, chegam até a sala de espera que vocês já conhecem tão bem, a sala de espera que é o escritório do Capitão Arvin, e vocês encontram vocês quatro aí. O Blitzbot, o IH, o Abel e o Omega. Somos só os nós hoje, hein? Acho que todos vamos usar granadas para compensar a falta de pessoas. Vejo que não tem humanos aqui hoje. Interessante. Você não gosta de humanos, Omega? Não, eu disse que era interessante. Ou, devo dizer, Sabido. Eu só disse que era interessante. Eu gosto de humanos, pessoas legais. Sabido não gosta de humanos. Eu anoto. Robô gosta de humanos. Bem, e, de repente, a porta lateral do escritório se abre, e vocês veem lá dentro uma pequena, uma grande iluminação verde, assim, saindo do projeto holográfico do Arvin. E ele está olhando o que parece ser o projeto de um planeta. Tipo, está vidrado olhando o planeta. Ele só faz com a mão assim, sabe, para vocês, né, chamando vocês para entrar na sala dele. BlitzBot vai, porque ele não pode ficar parado. BlitzBot já abriu a porta abrindo, já estava andando, né? Tipo, cara, ele nem vira para vocês, ele fica olhando para o planeta, né, para o holograma do planeta. Vocês estão vendo, mais ou menos, esse planeta sendo projetado para vocês. Só que como é um projeto, uma projeção tem uma luz meio esverdeada, meio bizarra e tal. E ele está olhando o planeta sem olhar para vocês e diz, Saudações, Starfinders. Vocês estão vendo Elitrio, um planeta recém-catalogado pela sociedade, localizado no Vastidão. A Vastidão, para quem não sabe, é assim, como que as pessoas classificam o espaço aqui no mundo dos pactos. Tem o mundo dos pactos, que são plantas conhecidos de vocês, o espaço próximo, que são os locais que vocês podem enxergar rapidamente via Drift, né, que é o hiperspaço de vocês. e a Vastidão, que é um local que demora para chegar para o hiperspaço, demora dias para chegar lá, demoram semanas, vezes meses, são bem bem distantes. Eu sei que, à primeira vista, a espelha pode parecer apenas uma rocha estéreo sem vida, mas ele ainda guarda alguns mistérios, mistérios muito interessantes. A nave espacial que descobriu ele há alguns meses atrás, tentou chegar mais perto para escanear a sua superfície em busca de sinais de vida, mas foi atacada por uma espécie de estação orbital automática que surgiu e começou a atirar raios laser nela. Como aquela nave não tinha poder de fogo para lidar ou para conseguir resistir aos ataques, ela recuou e deixou o planeta sem ser explorado. Agora que temos recrutas sensibilidosos, podemos começar uma missão para explorar o planeta. Mas a gente vai interferir com as formas de vida existentes lá? Bem, de certa forma, sim. Mataram elas, eu digo. Não! Não! Caso, obviamente, caso elas sejam hostis, você deve se defender, é verdade. Mas a ideia é que tenhamos uma espécie de primeiro contato pacífico com elas. Eu gostaria que vocês pegassem uma nave... Mas você disse que elas atiraram na nave que tentou ir até lá. Isso não pareceu exatamente um primeiro contato pacífico. Pelo que descobrimos foi uma espécie de estação orbital automática que atacou as pessoas. Não agia nenhuma forma de vida naquela máquina. Talvez nós temos que pacificá-los. Bom, já dizia o velho ditado que a terceira vez é que conta. Quem vai ser o segundo grupo que a gente vai ir depois? Bem, ele também chocado com a visão de vocês. Cara, também tem que fazer um contato pacífico. o Blitzbot é o cara pra isso. O IH bem animado já assume a frente e fala. Nós teremos o segundo grupo. Os Wayfinders ficarão felizes em ajudar. Recrupe Iaga se apresentando. Ok, se as coisas se complicarem, bom, a gente tem o Blitzbot com a gente. Bem, a ideia é que vocês peguem uma nave, vão até o planeta, tentem descobrir... Na verdade, vocês não precisarem inicialmente neutralizar a estação espacial que está atacando as naves, senão não tem que chegar lá perto. Feito isso, poluzem o planeta, busquem por forma de vida, civilização, tentem encontrar qualquer coisa interessante do planeta. Explorem ele, vocês terem uma pra explorar, conhecer o local, explorem a fauna, a flora, se houver alguma coisa, ruínas, qualquer coisa assim. Tentem descobrir qual é a história do planeta. Assim que tiverem alguma informação interessante, voltem até nós, aqui no Lord Spire e compartilhem a informação. Alguma pergunta? Sim. Eu espero que ele seja um povo letrado. assim eu posso passar meus livros pra eles. Na verdade tem uma, mas eu não sei se seria mais perguntar pro cara ou pro mestre. Ou pro Yorick chegar na tela agora. Então, tipo, pra desabilitar a estação espacial que está atacando a gente, qual seria normalmente a melhor tática? Seria atacar ela diretamente? Seria tentar ir para um grupo mais ou menos em stealth, desativar ela internamente? eu não acho que será fácil conseguir desativar ela internamente. É um... Vocês têm que abordar a nave pra fazer isso. E ela... Bom, bombarde. Eu inicialmente não falei isso, mas é da pacífica. Então, basicamente, manda ela pro espaço. Exato. Tire ela do espaço, na verdade. Hum. Bem ativado. Aplique explosivos. Se não funcionar, aplique de novo. Depita. Ok, mais alguma pergunta, senhores? Quando a gente parte? Bem, no hangar 13 existem as naves à espera de vocês. Vocês podem escolher qual vocês querem levar. Tem duas opções. Eu subo no fando e vou correndo. Só nós quatro mesmo? Seria o suficiente pra... dar como estação de batalha espacial e... entrar em contato com o povo? Bem... A estesa espacial não era exatamente tão perigosa assim. Apenas a nave que chegou no planeta não tinha nenhuma arma nela, nem escudos. Acho que uma dessas naves de Starfinder é capaz de dar conta dela. Explorar o planeta, bem... Acho que um grupo pequeno é um grupo grande nesse caso. Ok. Lembre-se, Starfinder, estamos desfocados no número desde o incidente da... estrelas esqueci o nome do incidente. É, idade. Das... das estrelas destruídas, esqueci o nome daquilo. Ah... Starfinder? Ah. Não sei o que esquece o nome. Nossa, precisamos então comprar o equipamento antes de irmos. Ah... Quem vai pilotar a nave? Ele levanta a mão. Não, o Iga não. não. Iaga. Iaga, sabido. Iaga. Não deu muito certo na cabeça. Eu sou capaz de pilotar razoavelmente bem. Da última vez que é muita pressão nos meus ombros. Eu agora estou bem mais relaxado. As posições na nave são essas aqui. Quer ver, Vou mostrar pra vocês. Baixe para o uso. Vocês podem assumir essas posições aqui. Bem, pode ter um capitão que é o cara que faz teste que é o cara que dá bônus pra vocês fazendo o teste dando bônus. Que obviamente será o comissário Abel. Provavelmente. Pode ter um engenheiro que é o cara que fica, tipo, trocando fica tentando consertar a nave que ela está quebrada e tentando melhorar os sistemas internos. Tem os gunners pode ter mais de um que é basicamente o cara que opera as armas e atira. O piloto que é o cara que é oficialmente pilota a nave e oficial de ciência que é o cara que tenta usar os sistemas de scan tenta fazer manobras de comércio tipo de mirar um ponto fraco da nave inimiga e esse tipo de coisa. Bom, nosso grupo está meio reduzido talvez a gente precise focar nas funções básicas pilotar e atirar. Eu não sei... Blitzbot para por um instante. eu sou capaz de ser um engenheiro ou usar a arma ou pilotar mas eu sou parcial ou usar a arma. Eu posso usar duas armas. Eu acho que o Blitzbot vai fazer um... uma bela diferença nas armas. Eu não consigo ver ele em outra posição. Só pode bem baixo, Stefan, pelo menos para mim. Aqui também, mas espera aí. levantar do meu microfone. Ele estava ali. Vai. Boa, Iaga. Nos leva em segurança até o planeta e peço que as armas deles nos atinjam. A gente vai tentar cuidar. Saúde. Agora seria um bom momento para ter levantado o microfone. Beleza, então o Abel vai ser o capitão, o piloto vai ser o Iaga e os outros serão gunners, é isso? Quanto mais, melhor. Ou eu posso pegar de engineer ou de science. Depende, depende de quantas armas a gente tem no... Sim. O programa lá que só tem uma arma ali tem dois gunners. Eles revezam. Beleza. Então vocês deixam aí o escritório do Arvin, vocês estão aqui na Abel Station ainda, no meu lugar para o momento. e como vocês estão se dirigindo para as lojas para comprar para vocês para preparar as coisas e um pequeno drone vai voando até vocês. Para no frente de vocês, escaneia o rosto de vocês, vocês são vocês, Reconhece vocês, fala para o piloto. Quando ele faz isso, ele começa a projetar uma tela para cima dele. Assim que projeta a tela, vocês veem uma criança Yossocki, confusa, olhando para a tela assim. e tipo, instantes depois, vem uma pessoa, um Yossocki, um adulto, pega essa criança e coloca ela do lado e vocês veem uma foto conhecida por vocês. Não é o cara lá da nave. Ah, ok. Ah, olá, desculpe-me pelo Krikrati, sabe como é? Crianças adoram projetos holográficos. De qualquer forma, vamos direto ao ponto. Ouvi dizer que vocês foram designados para uma missão em Elite 2. Bem, primeiro contato é algo muito importante e nós, da Wayfinder, somos especializados nesse tipo de missão. Então, gostaria de oferecer alguma ajuda para vocês. Atrás do drone, tem um modelo de tradução. Isso pode utilizar para tentar conversar com populações nativas que se estiverem lá. Obviamente, as soluções mágicas são melhores e mais eficientes, mas caso não possam contar com isso, o tradutor pode ajudar o problema de vocês. Boa sorte! e fecha o screen dele, o drone se vira e tem um datapad lá atrás dele. Pega o datapad. E é isso aqui. É um tradutor tetrade certificado. Ele é basicamente um contador que depois de analisar uma conversa de outra pessoa de outra língua por 10 minutos, ele consegue entender mais ou menos a língua para ele traduzir coisas básicas, um dos básicos, venha conosco, baixe as armas, viemos em paz, onde está o banheiro, onde está o banheiro, esse tipo de coisa. Onde jantaremos hoje? A conta, para o garçom, o tipo de coisa. Não fui eu. Esse tipo de coisa. Abaixo das armas, vou sair imediatamente, não pode analisar nomes próprios, incluindo exignações pessoais, o nome de itens e lugares. isso aí pode ser importante. Nomes ele não vai conseguir falar. O objetivo não pode... Bom, eu consigo traduzir, né? Uhum. É, não tem que traduzir como é que... Algumas linguagens complexas tornaram a mente de senos podem não ser traduzidas claramente. Então a gente pode mandar tomar no cu. Eu dou umas batidinhas assim, na perna do Abel, porque é onde eu consigo alcançar, né? Relaxa, Abel. Eu cuido dos nomes. Aliás, relaxa o barulhento. Eu cuido dos nomes. Ah, sim. Você tem uma... capacidade muito boa para... para que é designações. Pessoal, melhor a gente ir. Quanto mais tempo... Isso aqui. A gente ficar aqui, mais tempo a gente demora para voltar. É, são 5 de 6 dias de viagem. Isso aqui é... Isso aqui é... como se tivesse uma... limitação de tempo, né? Tem, eu tenho que recarregar a bateria. Ah... Faz isso na nave, cara. Mas eu gosto de fazer isso em casa. Tipo usar banheiro, né? Basicamente. Você só vai na casa do Pedrinho, é isso? Só recarrega a bateria na casa do Pedrinho. Beleza. Vocês querem comprar alguma coisa ou vocês querem ir direto para o hangar escolher a nave de vocês? Blitzbot vai gastar 30 mil 50 créditos, 3, 5, 0 para comprar 10 granadas. Pode ser útil. Beleza. Eu tenho agora 11 delas. Tipo, praticamente, quase todo o dinheiro que você ganhou na missão anterior foi comprar granadas. Basicamente. Eu tenho fornidades. Ok. Beleza. Mesmo que eu queria comprar alguma coisa? Eu vou lembrar agora, para a gente lembrar depois, a gente não fez nenhum dos day jobs testes. Ah, então tem que fazer. Então tem que fazer. É isso. Beleza. Bem, então, vocês partem em direção ao hangar. O hangar, ele fica normalmente nessas pontas da seção espacial, sabe? Nessas pontas dessa estrela aqui. Então, os vários hangares que existem aqui ficam nessas pontas. Vocês vão até o hangar que ele falou, que eu acho que era o 13, se eu não me engano, né? E o hangar 13 é o hangar específico da SFI. Então, quase todo mundo que está aqui é membro da SFI. E tem diversas naves muito parecidas aqui. São basicamente dois tipos de nave que a SFI costuma utilizar nas missões. A conhecida classe Drake, que é uma nave de combate, especificamente. Ela tem mais armas, armas mais poderosas, ela tem mais escudo, mais pontas, mas o casco dela é mais resistente. E a Drake. Desculpa, e a Pegasus. Peraí. Peraí que fiz besteira. Bom, se a gente pode ir com uma super nave de combate, o que a gente vai pegar a outra? A outra deve ser insanamente mais rápida. Ela é vermelha, então ela vai mais rápida. Tem foguinho desenhado do lado, né? Eu peguei essa referência. A classe Pegasus, ela sim é mais rápida. E não somente isso, ela tem mais equipamentos para coisas expandidas lá no planeta. Por exemplo, ele tem sensores melhores, ela tem laboratórios técnicos dentro dela. Ela também tem armas, claro, mas não se compara com a classe Drake. Eles podem pegar as pesquisas técnicas das naves aqui, para vocês verem o que vocês preferem. A gente pode pegar a classe Drake, ir lá, destruir o negócio, voltar, pegar a classe Pegasus. Não, me demora muito com esse tipo de coisa. Quais são os armamentos das naves? A classe Drake, ela tem um coil gun na proa dela, digamos assim, na parte frontal, um girolaser na parte traseira dela e um turret em cima. Certo? O girolaser consegue atirar do lado também, de rotação, consegue atirar tanto a porto quanto a board quanto a edgeboard. Só que tem a finalidade para fazer isso. Tem mísseis? Sim, ela tem turret de mísseis atrás, em cima, nossa mísseis. Já a Pegasus, ela tem um canhão laser na frente dos dois lados e uma coil gun de turret em cima. Mas que em questão de armas não está tão diferente? Mísseis! O mundo que você pode apontar, Mísseis! Acho que a grande diferença são os turrets. Um cause 4d8, outro 4d4. Uhum. Deixa eu fechar a porta aqui, que está desligado. A arma da frente é 2d4 contra 4d4. É que tem outras diferenças também, a Drake tem mais vida, Sim. E o CT é o... É para acertar, não é? Voltei. Não. Cai. Oi. O CT é a chance de ser acertado? É a armadura da nave? A gente tem CT. Lado da vida. O CT é o critical threshold, sempre que você toma 11 de dano, você toma um crítico de dano. Então, 11 de dano, um copo só. Quando chega em 11, 222, 53, sabe? Os múltiplos de CT. Você vai tomando dano crítico. O DALT é 14. Costuma ser dividido a vida por... O CT, realmente. E o VK mais shield também. Uhum. É, eu não sei. Tem dois shield a mão. Parece que os bônus da Pegasus também não são uma grande coisa. Eles têm mais dois bônus de computer, mais um de pilot. É, eles têm um science lab e um tech shop. Eu não sei se pra realizar tarefas eles sejam realmente necessários. Se eles forem necessários, tipo, obrigatoriamente, pra fazer certos tipos de ações, talvez seja interessante levar ela. Se for só o bônus de mais dois e tal, é besteira. Mas, tipo, se eles realmente forem necessários pra trabalhar. Eu acho que é aquele clássico bônus de mais quatro por ter as realmente acertas. Tem isso aqui ainda? É mais a questão de, por exemplo, eu quero, consertar alguma coisa. Eu quero fazer alguma, um teste de engenharia pra consertar alguma coisa. Tem que ter o, o tech workshop aí. Eu quero fazer algum experimento mais complexo de sinapses, ter o science lab. Nenhuma delas, por exemplo, tem, o que a gente chama de, fala? Nenhuma delas, por exemplo, o Medical Bay pra curar vocês lá. Mas vocês podem ficar com outras formas. Eu tenho uma dúvida importante. Beleza. A, Pegasus, ela tem o science lab. Alguém aqui sabe usar ciência? Depende da ciência. Física é assim. Bom, não funciona no work class. Physical science e qualquer outro life science. Se for engenharia ou medicina, você pode dar um jeito. Por algum motivo, eu rolei um teste de atleta. Se for engenharia, medicina ou physical science, eu também dou um jeito. Desculpa, Stefan. Não, eu falei que rolou um teste de atleta sem querer e eu não sei o que aconteceu. É, você sumiu a nave. Engenharia, medicina, acho que a gente está bem. Falta só o sciences mesmo, que é o life science e o... Computer eu tenho. Physical eu tenho, Fael. Você tem o physical, né? Physical eu tenho, eu tenho 7. Bom, o meu papel vai ser como capitão mesmo, porque eu tenho diplomacia e intimidante. Esta aqui, eu aponto para Pegasus. Possui grandes amenidades. Esta tem mísseis. Mísseis. É, ele levanta as duas mãos, né? Esta daqui tem alguns laboratórios a mais, ele levanta um dedo. Esta daqui tem mísseis, ele levanta três dedos. Então, assim, esta aqui tem laboratórios, esta aqui tem não sei o que, esta aqui tem não sei o que, esta aqui tem mísseis. São 4D8, assim, você pode, e não é tipo, o sombra, você pode arruinar a vida de alguém e de todo mundo que é próximo a ele. Mísseis possuem aplicações pacíficas. Eles acabam com conflitos. Se fôssemos em uma missão onde nosso único objetivo fosse combate, eu concordaria completamente. O problema é que nossa missão não tem exatamente a ver com combate. Embora a gente precise passar para uma área de combate para poder chegar no planeta, o nosso objetivo principal é analisar o planeta em si, as criaturas que existem nele, a história que ele possui, qualquer coisa que nos traga informações sobre o planeta em si. sabido, talvez um bom jeito de resolver isso seja com uma votação, o que você acha? Ah, o problema é que nós estamos em 4, se empatar, fodeu. Se empatar, se empatar, se empatar, não, acho que se empatar, Blitzbot, ele demanda julgamento para o combate. Mesmo isso não sendo julgamento, funciona. ou você? Bom, vocês sabem qual é o vocal do Blitzbot, ele não fala nada, ele só aponta. Bom, eu voto na Pegasus porque como nossa missão envolve exploração, eu acho que talvez consigamos mais resultados com ela. parece ser um argumento do mundo. E aí, eu concordo que a Pegasus realmente seria uma melhor solução, mas eu eu quero jogar para o chat. Eu voto na Drake. eu voto na Pegasus, inconscientemente. Não, esse papo aqui escolheu o Drake. Não, pera, esse papo aqui escolheu o Pegasus, boa. Ele escolheu a... Ele escolheu a... Um é a combate. Ah, um é a Drake, Então, Gustavo Malek, escolhe a menina um Falcon. Bom, menina um Falcon, o Falcon tem asas. O chat está bêbado. Ah, bom, não adianta, Drake também tem asas. É uma missão de exploração. A gente tem que ir em um planeta e descobrir todas as formas de vida que a gente possui, que o planeta possui ou que a gente conseguir descobrir. Descobrir a história do planeta, investigar coisas, coisas assim. O problema é que, bom, se fosse só isso, a escolha seria óbvia, mas existe uma estação espacial que está orbitando o planeta e ela está meio que ativada automaticamente. Qualquer coisa que chega perto dela, ela atira. Então, para a gente chegar no planeta, a gente precisa destruir essa estação espacial. Aí, tipo, mas basicamente, teoricamente, passando essa primeira parte, tipo, a Drake, ela começa a ficar meio que inútil, assim, sabe? Em teoria. Eu vou tentar uma diplomacia aqui com o Blitz Bonk. Blitz Bonk, por favor, pensa aqui comigo um pouquinho. Se a gente levar a Pegasus, ela tem um laboratório interno, certo? Aham. Quer dizer que, qualquer forma que vocês matarem, eu posso dissecar e ter mais informações. Mas um missile que a gente seca automaticamente. Todo mundo. Eu tenho quase certeza que a gente não vai conseguir muitas informações com isso, mas tudo bem. Eu sou muito preciso com lançar missiles. Pense nisso. É paz através da... Beleza. A gente vai escolher então, porque o chat está indeciso. A gente consegue... já sei quem vai escolher, o D2. Beleza. Vamos jogar um dado aqui de... A gente vai jogar um credo e stick pra cima, mas se reclamar o corona, o credo e o credo e stick. Bem, um vai ser a Drake, dois é o seu Pegasus. Pode ser? Isso, eu queria falar. Manter o negócio. Não falei? Dois. Dois. Pegasus. 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 Blitzwatch toca no vidro da Drake, um dia. Vai, Kai, começa a tocar Song of Silence aí pra ele. Beleza. Bem, então vocês começam a embarcar na Pegasus, colocam as coisas nela. A Pegasus é essa aqui, ó. Ó, Blitzwatch, só pra não dizer que eu estive do seu lado, cara, eu tentei. Nossa, quando chegamos quase lá, cara. Farei um meme comemorativo. Beleza, as posições de vocês. Vocês falam aqui na, 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 na ficha da, da folha, né, na ficha da nave, tem Sarship aí, então tem a, o crew dela. Então o capitão vai ser o Abel, certo? É, é pra gente preencher ou você vai preencher? Eu tô recebendo já. Preencher. O piloto vai ser o Yaga. Que eu tô pedindo, né? Piloto isso. Uhum. E aí nós teremos, onde fica a descrição? Aqui embaixo, no crew, Deathfile, na aba Sarship, descendo um pouco na descrição, tem crew. Aí os gunners vai ser, o Blitzbot, são os androids, basicamente. Blitzbot e, e ômega. Então as pessoas, na metálicas, cuidam das outras coisas, e as metálicas atiram. Beleza. Eles não têm remorso nenhum por isso. Ó, lembrando, uma coisa importante, testes de computers, feitos com essa nave, ganham um bônus de mais dois, tá? Por conta do suporte dela. Testes de piloting, ganham um bônus de mais um, importante. E qualquer outro dos dois testes, ganham um bônus de mais dois, o computador dela, para ajudar vocês nisso. Inclusive, e ataque essas coisas? Qualquer teste. Qualquer dois testes, por turno. É. Ó. E o computador ajuda vocês nisso, basicamente. Pode ser usado atirando, por exemplo. Beleza. E vocês, pegam a nave, colocam as coisas de vocês e tal. É uma nave confortável, até, para falar a verdade. Ela tem, é, sei que de oito quartos, até. Tem um quarto sobrando aí. Oito quartos. Eles são um quarto simples, uma única cama, com um baú do lado, mas é confortável. Tem um grande banheiro comunitário, com quatro chuveiros aqui, eles sabem, de vestiário, de clube, coisas assim. Privadas, privativas, e coisas assim. E ela tem um lugar de carga, tem toda a parte dos laboratórios dela, e tal. É uma coisa espassosa, até. E, eles sobem na nave, colocam as provisões de vocês, e se afastam da Abstone Station. Uns minutos depois, dez minutos depois de estarem, saindo da Abstone Station, vocês param a nave, desligam todos os motores dela, esperam um minuto até ela entrar, em estado de repouso total, só por reina de inércia, continuam funcionando lá pra frente, e vocês ativam, finalmente, o Drift de Engine, o motor de distorção, que é a atribuição oficial do Pathfinder. O motor de distorção. Vocês ativam isso, é um motor diferente, e quando vocês ativam, vocês são jogados, em uma outra dimensão. A distorção. Tipo, junto com vocês, uma pequena parte do plano material, viram junto, quando vocês entraram aqui. Vocês viram pra cá, e você botou agora o Warp. Oi? Essa é a minha imagem do Starfinder. Essa é a minha imagem do Starfinder. Eu acho. Eu acho. Não, essa é a imagem da Warp aí, caramba. Então, eu fico atento, a poucação da monia, cada equipe. Ué, eu tinha o que tem. Pode ser que eu tinha. Eu tô olhando esses dentes aqui. É, tem um rosto aqui, no Urgo, sei lá. Tá todo mundo bem. Vai por mim, isso é a imagem da Warp. Eu já procuro imagens há muito tempo pra saber. Ok, a gente foi parar num lugar complicado. É parecido, é parecido com a sua face, só não tem as criaturas. Como é, na sombra do ano, 40 mil, só existe guerra. E estamos sendo essa missa. Isso fodeu. Tipo... A gente tá sem muita coisa aqui, cara. A gente tá numa nave de quatro pessoas, velho. Ah, meu apóstolo, eu coloquei meu meme comemorativo ali nos comentários. Ela sempre será lembrada. Muito bom. E, tipo, essa dimensão, a distorção, é uma distorção que só você se vê via tecnologia, via o Drift Engine, o motor de distorção. E sempre que alguém usa o motor pra viajar pra cá, ele traz junto consigo parte de um plano. Pode ser o material, pode ser o céu, pode ser o inferno. Então, existem pedaços de planos aqui. Então, conforme vocês vão viajando, vocês têm ilhotas, pedaços de pedra, pode vir de qualquer lugar. Pode vir do céu, do inferno, do plano material, do plano astral, sabe? Então, tipo, ela é cheia de pequenas ilhotazinhas de outros planos que foram trazidos pra cá quando é atualizada. Dizem que quanto mais distante é a viagem, maior o pedaço do plano que vocês fazem pra cá. Então, como vocês estão fazendo uma viagem pra vastidão, que é a parte mais distante do que vocês conseguem viajar, vocês devem trazer um pedaço grande até do material com vocês. Ou se passa a ser um pequeno asteroide, alguma coisa assim. Algumas pessoas acreditam que, eventualmente, a distorção vai engolir todas as dimensões, conforme vocês foram utilizando o motor de distorção pra entrar dentro da distorção. Inclusive, eles acham que se você é uma viagem tipo, intergaláctica, entre galáxias, cara, vai entrar uma coisa gigantesca, que é enorme, que vai causar um problema sério. Por isso que ninguém nunca tentou. Ou nunca conseguiu, pelo menos. A viagem dura 5 ou 6 dias. Então, eu vou durar 15 dias. Então, eu durar duas semanas de viagem. Então, durante duas semanas vocês estarão na cabine de vocês a nave viajando. A nave fica programada automaticamente, tá? pra chegar na coordenada do planeta. Então, a menos que vocês queiram fazer algum dia e não tenham que fazer nada. O computador dá o computador todo sozinho. O que vocês querem fazer nesses 15 dias? Eu vou usar minha habilidade de classe de conseguir fazer uma granada com qualquer coisa. E eu vou fazer uma granada elétrica. Eu chamarei ela de Drink, em homenagem à nave que foi perdida. Olha, eu não sei se teria o melhor nome pra uma granada, afinal, a granada explode. não sei se vai ser uma boa homenagem a uma nave. Ah, mas ela morrerá fazendo o que a outra faz de melhor, explodir coisas. É parte do legado dela. Bom, eu vou completar o diário de capitão, Diário de bordo. Diário de bordo. Data estelar. Eu não sei qual data que nós estamos agora. Nossa nave, Pegasus, finalmente faz a sua primeira viagem em direção em direção ao desconhecido. E vou fazendo detalhamentos. Tem que falar que nós estamos indo galantemente. Principalmente do drama. Eu vou... Da perda do Litbot. Mal começamos a nossa jornada. Já temos uma perda. Eu vou cuidar de três coisas basicamente. Manutenção da nave, manutenção do Shadow e eu quero ver os laboratórios. Beleza. É um laboratório técnico, então tem computadores, todo tipo de equipamento para você fazer computador, fazer equipamento tecnológico, etc. Você deve estar desmontando e montando o Shadow fácil nele, porque está bem tranquilo de usar. E um laboratório de ciência, então tem todos aqueles backers com coisas diferentes, equipamento para discercar coisas, de física, de química, etc. Tem bastante coisa, é bastante amplo laboratório, dá para fazer muita coisa com eles. Ok. Fará algo, Omega? Não, eu entro em modo de hibernação. Beleza, você vai fazer a mutação do Shader, do Shader, Peppa. Não do Shader, do Shader. Do Shader? É do Shat. Andaram aqui. Eu vou no laboratório e então crio queijo artificial, pode ser? Sim, sim. Beleza. E vocês estão aí viajando, viajando, viajando. E, cara, algumas semanas menos depois, naquela monotonia na viagem espacial, o Blitzbosch deve estar ficando impaciente já aí. Tipo, vocês percebem uma outra nave no caminho de vocês. Eita. nós vemos no radar ou nós percebemos nos visuais? No radar, por enquanto. Eu mudo estação para déjà vu e começo a dar drift na nave. O maior estilo em de Blitzbosch corre para turret e reza para que tu é hostil. Tipo, os computadores de vocês trocam informações e tal, né, e aparecem para vocês informações da nave. Tipo, aparece para vocês o desenho da nave no final de vocês. Ela se chama Clutter Collector. É basicamente uma nave sucateira. Ela viaja aqui no drift tentando pegar restos de coisas que ela encontra aqui. dá uma buzinadinha. Vocês querem parar para ver se ela encontrou alguma coisa interessante? O que não adianta muito, né, porque no espaço o som não propaga, então não adianta buzinar. Talvez aqui propague. Tem traço do material que a gente sabe não tem um pouco de ar aqui nessa parte. Talvez comunicação funcione com eles. Dá uma piscadinha nas luzes da nave, então. Tenta abrir um canal de comunicação. Cone! O que a gente vai falar com eles oi? Como é que vai a vida? Beleza. Vê se eles encontraram alguma no melhor dia aqui recentemente. Ou se eles encontraram alguma coisa interessante recentemente. Vocês abrem um canal de comunicação e tem a requisição de comunicação em vídeo, sabe? Skype tocando tudo aceitarem. Vocês clicam em aceitar e aparece uma issoc no painel. Olá! Tudo bem com vocês? Tudo! E como vocês? Da nave Pegasus. Ah! Saudações, da nave Clutter Collector. Meu nome é Winx. O que que eu falo? Eu sou o Comissário Abel, o Capitão da nave e estes são meus companheiros de viagem. Yaga 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 Ah! Companheiro rato! Olá Yaga! Ela cumprimenta você assim. Olá! É Omega? Ah, em Tocos de Connovo. E Blitzbot Que não está na ponja, está nas turrets agora. com o ar travado no algo, né? Já está lá lá em frente de punk, passando o dia. Os companheiros estão meio ocupados no momento. Vou lhe apresentar a minha tripulação. Eu sou o Winx, a capitã, a pilota e a única ocupante da nave. Prazer! Uau! Você parece confiável, Winx. É... Que se lutar a nós? O que estão fazendo por aqui exatamente, senhores? Por onde estão indo? Estamos em uma viagem para lugares nunca antes viajados. Nunca antes driftados. Ah! Agora eu entendi. Você só está falando do seu site, certo? Isso. Bem, eu sou apenas uma socateira. Estou atrás de restos aqui na distorção. Sempre surgiu alguma coisa que quebrou ou alguma coisa assim. Caso vocês viram alguma coisa, me avise. Ah, pedimos o mesmo, caso veja alguma coisa interessante aí no seu trabalho. Bem, agradeço pelo contato. Eu estou há alguns dias sem falar com nenhuma outra alma viva. É bom poder conversar. Ah, eu também acho isso. É bom saber que eu estava mutado. É, mas... Bom, como estão as coisas por aqui, o que tem acontecido na região recentemente tem encontrado alguma coisa interessante? Nada de mais, apenas encontrei alguns restos de naves naves aqui na distorção. Provavelmente elas quebraram ou, sei lá, foram destruir alguma guerra e eu estou pegando alguns pedaços delas, apenas isso. Bom, se precisar de alguma coisa a gente deve passar por aqui na volta. Bem, eu não sei para onde eu vou passar na volta, eu vou onde a sucata me levar. Boa sorte, Winx. Muito obrigado, Sr. Omega. Que o... Que o Drift traga bastante sucata valioso. Muito obrigado, Sr. Abel. Comissário, Abel. Boa sorte na emissão de vocês. Qualquer coisa, só me chamar, eu estou sem fazer nada aqui mesmo. Winx out. Desliga a tela dela. A gente deveria avisar para ela que a gente destruiu uma estação espacial, provavelmente ia sobrar muito sucata para ela. Não, mas não ia ser no Warp, no Drift, ia ser no mundo normal. Abre a comunicação de novo, Kai. Então, só para avisar. A Winx aparece, basicamente. A Winx a gente esqueceu de avisar. Talvez a gente destrua uma estação espacial ou a estação espacial destrua a gente. Talvez se fosse sucata. Sim, pode só seguir vocês? De forma alguma. Fique atrás da Carmin. Carmin é nossa nave. Segue a gente aí, a gente leva você até lá. Muito obrigado, senhores. Só tome cuidado quando a gente estiver chegando e a gente não sabe exatamente qual é a distância que a estação começa a atacar. Caso vocês queiram, eu compartilho com vocês os valores da minha pilhagem da estação destruída. Acho que ficaríamos bastante gratos. Seria muito Muito obrigado. Indique seus amigos. E ela desliga. Ok, eu volto para o modo de encarnação. E vocês que continuam seguindo o resto dos dias de vergonha de vocês, Carwin seguindo vocês atira colo, sempre conversando com vocês, sacando mensagem e tal. Ela é bem falante, gosta de falar, contar por menores da vida dela, fica falando sobre todas as famílias dela, os sobrinhos que tem, os cunhados que tem, ela parece uma cara muito grande e 15 dias depois de partirem da Abston Station vocês finalmente chegam em Elytrio. Vocês chegam em um ponto lá no Drift Engine, vocês assistiram novamente o Drift Engine e abrem um buraco novamente com todo material e saem. E vocês estão aqui aos arredores de Elytrio. Próximo planeta vocês veem dois satélites naturais duas pequenas luas que giram no torno dele. E tipo, vocês se aproximam do planeta algumas horas depois de saída do Engine então de repente isso começa a comunicação por todos os receptores da nave de vocês. Vocês abertam para ouvir a recepção e ouvem uma língua que vocês não conhecem grunindo coisas estranhas sabe pegue o tradutor é deixa o tradutor ligado aí e ela fica falando as as vezes parece que falha sabe quando um arquivo de áudio distorcido ou quando a internet está ruim no discord sabe você continua se precisando da nave do planeta e eu acho que o wi-fi não pega direito aqui viu a gente espera uns tempos que o tradutor funcionaria se ele não conseguir trazer nada tenta se aproximar um pouco mais 10 minutos depois do tradutor estar trabalhando para tentar entender os sinais ele segue a seguinte resposta para essa mensagem nave desconhecida aface ou iremos te derrubar a a a a a a a ameaçagem nós viemos em paz pode mandar isso então consegue fazer vamos tentar fazer isso vamos dizer eu tenho uma resposta nós viemos em paz não queremos briga confusão beleza vocês mandam a mensagem né mas tipo aparentemente não muda nada da resposta do outro lado eles estão falando as mesmas frases aparentemente gravadas com vários artefatos de áudio no meio sabe várias falhas como se a mensagem não não a diferença certeza que os planetas estão farmando bitcoin cara cara a pessoa é uma volta muito alta do que diabos isso é ela pra caralho rapaz jogando no longo da morte acho que não temos escolha todos querem assumir suas posições blitz bot faria as honras não são mísseis mas ainda matam avante beleza e vocês continuam se aproximando do planeta basicamente né quando você chega a uma distância assim mais ou menos próximo do segundo ponto da grande mais ou menos do planeta vocês veem saindo de trás de uma das luas do planeta uma pequena estação espacial ela se parece mais ou menos com isso aqui ela é meio hemisférica sabe só apenas um hemisfério e a parte de baixo dela tem algumas propulsores meio avermelhados que parecem emitir uma energia que faz com que ela avance aparentemente pode falar antes de entrar em combate eu vou avisar o ink é eu vou avisar o ink então o ink não se preocupe eu estarei distante o ink espere que vocês veem só na pior dos hipóteses já temos resgate pepa qual que é o nome da ink eu tô querendo chamar de bigode beleza detalhe é que ele arruma issock chamada bigode é que na verdade issock não costuma traduzir muito o nome deles mesmo porque já são nomes curtos a ideia deles é mais ou menos tipo vocês usam os homens longos e a gente precisa então pelo menos dar alguma característica sua pra ficar óbvio entendeu o issob issob é meio contrário no caso é barulhento é porque ele fala bastante né ok não porque ele faz realmente barulho mas sempre ele fala bastante o o que é desesperado um envoy né que é desesperado de um vesc sim também então se você for ver já é uma boa descrição dele yep prossiga Caio bem a a nave sai e se aproxima de vocês os sinais que elas emitiam antes parecem se intensificados ficavam mais fortes sabe sinais de afastos invasores basicamente e a nave está em direção de vocês em breve ela chegará praticamente a distância de combate o combate é tipo um combate normal a gente consegue preparar a ação e coisas do tipo preparação não dá porque ela tem que estar preparando sabe não é não começou o combate ela está vindo tipo a preparação no sentido a partir do momento que ela entrar em range de atirar a gente atira aí isso é sua iniciativa basicamente beleza e tipo vocês assumem suas posições no combate e ela quando ela vai se aproximando de vocês a parte de baixo dela se abre dentro dela está um pequeno drone com canhãozinho laser na ponta pode rolar iniciativa a gente rola iniciativa normal? ah não rola peraí então rola só não besteira pode ter nave diferente ó é é o mapa exótico é de combate é de nave é tem os quadrantes né então tem que ter a legal que tem um blitz bot fora da nave ali ó tem um blitz bot voando cara o blitz bot vai te trouxer até a drake aqui a drake tava seguindo a gente ele pulou pra ela né ela me seguiu até aqui a gente pode chutar com ela beleza os gunners são blitzbots e o fail né os dois androids é eu perdi eu não sei onde a gente tá mais agora então vou colocar vocês aqui tá os dois gunners que vocês fizeram do toque pra poder agir basicamente beleza caramba quem tá dando um erro ali aah para pronto estou meio confuso tá dando um erro ali beleza vocês estão na pegasus caramba que música dramática isso pode significar a nossa vida ou morte deixa eu só ver quanto que é a distância que ela começa pois porque todo mundo tem habilidade de voar no vácuo o ruim é como andar pra onde você vai mas flutuar no vácuo é fácil beleza ela tá aqui beleza em que arma exatamente vocês estão eu tô na turret turret é traseira ou ela pega qualquer lado eu acho que a turret ensina pega qualquer lado é me fala ela tá em qual arma e se possa a gente tocar nos turnos é tranquilo o o vai tá na arma que a gente tiver que tiver olhando eu acho é eu vou ficar trocando de armas beleza beleza tem uma arma em cada em cada quadrante da nave então vamos lá combate de naves eu acho que eu tô na arma da frente vocês têm engenheiro não né não 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 ele está em engenheiro peraí cara esse sistema é bem parecido com o sistema de combate de nave em gurps eu acho que foi faseado só que lá era primeiro turno o capitão dava as ordens e ele escolhia um jogador que ele podia motivar ou motivar a equipe inteira aí depois os engenheiros escolhiam se eles iam reparar algo depois sensores achavam algo pilotos manobravam e todo mundo atirava era legal é basicamente isso exatamente isso o capitão pode agir em qualquer turno ele vai lá quando ele quiser e dá ação sabe basicamente foi o bonus que ele vai dar por isso foi bem inspirado bacana beleza deixa eu ver beleza o dinheiro não tem o que fazer nessa nave então o dinheiro não faz nada nesse turno acabou fase de dinharia o piloto sempre pode ajudar o capitão pode ajudar alguma coisa agora vamos para a fase de helm então rola piloting esqueci esse termo em português rolei mal mas 18 piloting mais um mais um foi tem mais um por causa da nave acho que sim acho que sim acho que sim acho que era mais dois dois testes era para ter um piloting aqui não não no teste de piloting é mais um ah tal mais dois você escolhe quais vão ser não mais dois é em computer mas você tem mais dois dois testes que você pode adicionar mais um entendeu o computador de vocês tem dois núcleos então ele pode ajudar duas vezes basicamente deixa eu ver quanto eu tenho de piloting aqui isso eu não tinha preparado antes vergonha cara caralho beleza então o drone piloting dele o drone bate na retação explode fim porque o drone vai agir primeiro ah entendi aconteceu agora e finalmente a outra nave se eu consigo fazer o negócio piloting pronto agora acho que vai ahn token action pronto e a outra nave vai lá piloting beleza então o drone age primeiro seguido por você peppa depois a nave a assistência especial beleza então o drone vai começar agindo o drone tem speed 10 o drone ele vai meramente aproximar de você e você a total dele andando uns 10 quadrados que ele pode andar então meramente é pra cima de vocês sua vez peppa hum o drone é 8 tá e a sua manobra é 1 se eu não me engano então pra girar um fazer um giro de uma quadrada você tem que andar um quadrado pra fazer giro então você anda um quadrado e gira basicamente eu não sei eu não sei exatamente como é que vai ser as armas desse drone eu não sei se elas atingem todos os lugares ele tem turret você consegue perceber isso essa distância rapida hum seria interessante a gente deixar todas as armas mais fortes e tudo a mesma coisa tudo adequado tirando o turret faz o seguinte vai reto e a gente usa arma lateral porque a gente consegue ficar no alcance bom não sei se a a plataforma tem armas aparentemente não ela apenas lança drones os drones tem armas então se a gente ficar mais perto da plataforma a gente pode disparar nela sim ou a gente pode dar uma manobra evasiva pra pelo menos ganhar uma CA aqui né uma boa também porque a manobra evasiva você só tem que fazer um flipzinho né é uma boa evasiva deixa eu pegar aqui tem as cegas bonitinhas hum uma boa evasiva você vai ver se a velocidade é o evade né é o evade é o evade isso isso o DC é 10 é mais DC é 12 basicamente não é 14 é duas vezes o tir né hum é 14 é de boa é de boa então cola aí pode fazer então tá passou pode andar a sua velocidade que é o 8 né isso é 8 mesmo não tenho certeza é é 8 beleza falou então acho que ela era mais rápida acho que ela era mais rápida a pega do speed de 10 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 a 8 era a outra tá beleza então dá pra andar pra cá e dois pra cá o que vocês acham eu andaria pra cá mais ou menos assim a gente pode não tem o drone na mira da arma traseira a gente tem a arma traseira não tem? na verdade a gente tem que andar tipo reto no rex alguma coisa assim não tem ou não? se for andar reto a gente tem que andar assim a gente não pode andar assim ah tá beleza ele conta dois não conta ele conta isso isso não por isso a gente vem 8 pra cá andar reto em x assim eu tô fazendo isso mas vamos terminar aqui não sei se tem problema de manobra de virar nesse reto dá uma banda de boa nesse reto aí então faz isso nesse aqui ó exatamente de frente pra outra nave vocês vão andar 6 aqui é isso? 8 aqui 8 aqui virar ela e 2 atinha beleza e agora nós estamos de frente pra a gente consegue atirar? calma atirar é depois atirar depois beleza essa nave aqui a plataforma orbital ela vem devagarzinha pra virar ela anda 6 beleza então ela tá virada pra frente né então ela vai andar 2 dos 6 que ela pode andar aí ela vai notacionar um pouco vai andar mais 2 ela vira mais um pouco e anda mais 2 e eu tô fazendo manobras evasivas também com ela passei então passou muito bem tem mais 2 SA beleza agora é a hora de atirar isso é meio simultâneo tanto faz a hora que vai ser então podem atirar tem algum bônus ou é só um ataque regrind ó pra atirar clica na nave na Pegasus aí tem uns tiros lá em cima daí clica no tiro e clica no slot daí ele dá o tiro tá beleza tá tirado em quem? clica com qual arma? eu tô usando o coil gun pegar o drone pra evitar que ele... tranquilo então é só atirar bem eu acho eu só rolei um uma desgraça não se rolou ó rolei algum dado é ele clicar no bitsbots eu cliquei no no alvo isso tem que jogar no bitsbots pode rolar de novo e daí ele pega os seus valores então não foi lá muita coisa o dano foi ótimo 14 em 4 desses 4 né não é? não é? não é? não é? não é? não é? vamo lá eu vou eu consigo atirar em alguém? bem você pode atirar de frente sim acho que são as armas da frente né você consegue atirar com as armas de estibordo basicamente porque da frente não dá tá vendo? da frente tá aqui mas com as armas do lado dá de boa são as armas eu tenho que ir pra lá ou eu já consigo ir pra lá e atirar? não tranquilo se der aí que me combate você foi andando pra lá enquanto você tá me vendo sabe? bom então eu vou lá qual que eu tiro tanto faz ó você clica na sua nave aí tem lá em cima tanto faz esse porto porque vai dar na mesma clica no tiro e clica em você seleciona o tiro eu tenho uma pergunta a central de comando de todos os tiros não é igual porque você pode atirar com duas armas do mesmo turno né a menos quatro sim é teoricamente é teoricamente é só transferem sabe transferem o joystick a gente gastou os bônus das duas rolagens lá? não vocês não usaram não tá a gente devia ter usado as armas né podia é bem basicamente você atirou com o seu laser file mas aparentemente foi desviado você atirou longe ela desviou ela desviou de uma battle hole esquivou agora é a vez do drone o drone atingem vocês ele não tem muita ele acertou tem muita sorte rapaz tem um ponto importante vocês estão a mais de cinco padrados dele então eu tenho menos de ataque então eu fui 19 não fui 21 porém quanto a sua piloting é um né pepá não é um é um né o seu tanque pilot nível 1 o máximo é um então a sua ca então a sua ca é igual a 13 então provavelmente né então ele esquivou de você basicamente você é uma destreza do piloto nisso também? não tenho certeza agora no piloting do que mas foi ele que atacou na ca da arma não eu quero saber eu quero saber a ca do pepá ah tá hum sim bom adicionar destreza? não sei se adicionar destreza eu não sei se adicionar tem três aqui a ca da nave não é só o negócio da nave? não é a da nave mas o ranking disse aqui do piloto e mesmo se tem mais algum bônus a gente vai verificar ó ca é 10 mas o ranking de piloting só o ranking não os outros bônus o bônus da arma mas o bônus de tamanho é certo então é então é 13 essa de vocês basicamente então eu acertei então acertou causei 6 de dano porém eu atirei aqui né eu acertei o escudo de vocês a lateral lateral aí deixa eu ver qual escudo foi hum essa de rolar meu negócio então foi o escudo a a porto a bordo então 6 de dano o escudo precisa 10 ficou 4 basicamente então acabou o turno basicamente todo mundo atirou começa de novo alguém vai querer fazer engenharia? fazer alguma coisa de engenharia ou não? acho que todo mundo já deu ação não começou o turno de novo outro turno calma é por ordem sim mas eu posso dar duas ações por exemplo eu posso ir pra engenharia agora e depois ir ativar depois? você pode fazer outra coisa se quiser então 11 ó beleza você vai querer bem se ninguém quer fazer nada de engenharia então basicamente fala pilot pra decidir a ordem novamente só quero falar uma coisa com o meu comandante antes a ordem é um mutato né é a ordem é inverso aham pô igualzinho cara muito foda só quero falar uma coisa com o meu comandante antes por favor barulhento use todos seus dons pra inspirar nossa tripulação precisamos precisamos da capacidade máxima desses combatentes vamos botar os bônus nas armas também eu não estou muito motivado eu falo da primeira turret deixa eu perguntar uma coisa é tão meee eu disparo uma errada olhando a cor e o ganho podia ser isso é Caio esse modifier de piloting que a gente tem na nave é o de manovrability eu acho que é aham tá é isso essa é a minha dúvida então beleza você vai fazer alguma ação Stefan não eu sou capitão tem que agenar dos outros né beleza então você não vai precisar agora então então piloting pode rolar Peppa para abrir a ordem drone agora sim ou não ah o 19 não foi meu acho que é uma coisa importante aqui bastante importante na verdade o pior é que a pessoa não rolou mal mas a gente ficou aí é eu exigio a contagem disso aqui foi bom beleza então a gente é o primeiro a se mover caramba pode se mover pode se mover hum vamos fazer o seguinte a gente vai fazer mais uma manobra evasiva só que bom é só rolar né hum meu deus por um por um por um por um por um Estevam usa as habilidades não mas qual que era a CD é 14 por um ah não mas eu tenho que usar antes dos testes ah sim tem que usar antes tem que usar antes antes você fazer o teste a gente perde o movimento eu não sei quando você falha eu vou ligar aqui peraí eu tenho que fechar algumas coisas eu tenho que fazer o teste aberto quer ver que é o que vai continuar o movimento que você fez no último turno então você é o cap você é o piloto né hum a gente tenta fazer um um stun stunt quando você erra o stunt deixa eu ver um VV ID basicamente né se você falar por 5 ou mais a nave move normalmente e toma menos 2 mas ele só falhou então eu acho que move o normal move o normal move o normal move o normal? então eu vou fazer o seguinte 8 pra cá você teria que vir aqui só uma dúvida rápida se você falar por mais do que 5 o que acontece? a nave você move e a gente se abre a nave se abre como é que é? ah pode ser valeu então move o pra cá você pode ir pra mover e ir virando se quiser fique à vontade a cada quadrado que você andar você pode virar um ângulo aí a cada quadrado né? isso começa a virar pra cima senão a gente vai se afastar muito então é que a minha ideia é que o drone vai ter que vir pra cima da gente agora nós estamos virando os escudos que estão intactos você parece que a gente deu uma bunda pra nave boa é porque agora o drone não consegue mais atingir o escudo nosso que já foi atingido e por isso que eu vou fazer isso daqui também movemos uma né prontinho volta lá por favor eu não entendi rotação eu fiz assim eu vim daqui opa daqui pra cá e aqui assim a gente tem esse ângulo de tiro e o escudo zoado não tem efeito eu acho que eu entendi o que você fez acho esse token não é muito bom pra ver esse tipo de coisa fica meio perdido mas beleza eu acho que eu entendi o que você fez nossa eu não paguei nada eu dei o ctrl z sugestão cara oi faz um token daqueles redondos e coloca uma setinha num se você quiser eu tenho uns tokens de uma campanha sci-fi que eu tinha de montar de nave passa depois pode ser pode ser pode colocar uma setinha de cara qual que é a frente qual que é a parte de trás qual que são os lados aqui essas naves é difícil essas aqui são de boa essas que eu peguei aqui mas a da Staffan Society é difícil de usar beleza depois o próximo o próximo é o drone caiu minha pergunta a gente tinha sido atingido pelo ataque da última rodada sim mas eu tava olhando aqui o negócio de armadura a CA de uma nave é 10 mais o rank mais a armadura mais o tamanho qualquer armadura da nave aqui tá bom parece que é 12 é 12 ah tá então você colocou errado aqui não essa ea é sair a CA dela sem bônus do que o outro basicamente entendeu não então aqui tipo na ah tá 12 eu vi na nave aqui a armor e a CM tá 12 não não tô entendido o problema se você olhar aquele handouts que eu mandei pra você da outra vez é então no handouts tá 12 não 2 é só bônus ela tá errado tá errado a gente achei que 12 era o bônus por isso que era 22 tem que vocês tem uma madura vocês tem uma armor é mc2 lá então é o 2 o bônus dela tá isso então deixa eu acertar isso aqui colocar o tier do peppa e colocar o bônus aqui do 2 tá certinho ok agora agora ficou mais claro beleza vamos lá agora acho que o próximo é o drone né isso o bate-nave é complicado que a gente não domina cega completamente e demora sim sim lembrando que o drone estava olhando pra cima pois é então o drone vai ter que qual que é o drone? acho que é perfecto também drone ele consegue virar dois então ele consegue virar dois antes de andar então um dois aí ele anda um aí ele consegue virar mais um anda dois aí ele vai andar o resto que ele pode que é os oito ele vai chegar aqui basicamente bem vez a navona a navona vai andar dois virar um andar dois andar dois ela está tentando se eu falar de vocês bem qual que é o alcance das nossas armas? os lasers eu acho que são longos se eu não me engano longo é 20 quadrados antes de começar da merda o qual eu ganho eu acho que é mais eu não lembro mas se ele rolar uma arma ele fala na arma fala se você rolar a arma beleza pode ir atirar a coil gun é longe os lasers são short tá ok você consegue atirar ainda com laser só que tem finalidade basicamente mais fácil o laser pega o drone em cima e o coil gun pega a estação pode atirar na estação com a coil gun então vocês sempre podem vocês atireiros fazerem brestiros por tuna menos pato cara eu não paro de rolar no desfogo é impossível hoje peraí você vai atirar em quem? não tem que ser no drone porque a distância dele é de 5x na distância do laser então eu vou não siga o exemplo do seu companheiro mais robótico que você atire direito milire direito porque não são mísseis? eu já falo com você seu robô o que serve esse teste que você achou isso? serve pra conversa? vai ser um teste basicamente um region order se eu conseguir passar no diploma se eu consigo te dar o bônus e eu não passei caramba o gru passou em um teste a gente chegou aqui e fez tudo errado o meu encourage acho que era o tire aqui é o tire da nave? é o tire da nave é 2 17 cara é difícil até é tá é cara eu vou dar dois tiros nessa porra algum tem que ir beleza usa os bônus de mais 2 que nem os bônus vocês tem mais um mais um mais um é tô usando tô usando beleza tecnicamente eu vou botar o bônus de mais 1 lá no no kaiogun também né mas vamo lá primeiro tiro ó segundo tiro nossa que violência tipo não tem não tem defesa porque ela tá em curta distância basicamente ela não tem escudo apenas um drone então cara atira os seus tiros lasers nela tipo as duas laterais atirando nela uma coisa assim sabe não tem laser aqui e ela tá bem machucada cara você tá variado eu acho que eu peguei em threshold de dano eu acho que eu acho que o drone é diferente pra isso acho porque ele não tem várias partes igual todo mundo tem e aí não tem não tem essa informação em lugar nenhum então como não tem a gente cola ué fazer o que rola um descem file aliás dois descem 23 e 67 27 cadê 23 e 67 27 foi sensores e engine a máquina começa a funcionar mal os motores falhando os sensores rando também eu acho que é diferente não não sei peraí acho que não é funciona assim mesmo ah peraí ah é diferente quando eu tomo um dano crítico eu perco dois pontos de vida não tenho essas penalidades entendi porque ele não tem essas coisas todas em stead além do dano que ele toma ele toma mais dois não é em stead ele não tem como fala os efeitos críticos ele simplesmente vai perdendo dois de vida a mais é pro crítico então ele perde qual? então ótimo isso e eu acho que nisso ele perde mais dois porque ele ativa mais o nível de crítico dele então ele tá praticamente morto tá muito destruído não entendi como funciona o dano então não tira vida só tira shield ele não assim o crítico vai dar penalidades nos sistemas mas ele é um drone ele não tem sistemas então quando eu dou um crítico ele vai tomando mais dano em vez de ficar mais entendeu? então ao todo ele tomou 5, 11 15 de dano não é isso? isso ah tá não 5, 11 e 17 de dano porque com os dois que ele tomou ele tomou mais um crítico ah 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 uau então ele tomou isso aqui certo? isso aqui tinha dado dois críticos nele então ele chegou em 15 o meu crítico é o Threshold 4 cara então mais um eu tomava mais dois de dano então o próximo tiro o drone cai beleza e o drone devolve o carinho tirando a frente de vocês 5 de dano eu acho que eu acertei é incrível eles não param de rolar bem é o poder do mestre cara o Rubin ele é meio injusto eu tô lá aberto porque eu também não sei como foi do sistema então tá fechado estaria sendo mais fácil pra vocês beleza e eu acerto e tiro na frente então vocês estão avariados na frente também não peraí tirei dano de outra coisa isso vai ser demorado viu do jeito acho que em parte pela nossa dificuldade com as regras vai ser demorado beleza rodou o turno pilot em pé para o começo com a gente de engenharia agora foi divertido foi divertido quando dá empate como é que faz empate 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 e empate embaixo no outro embaixo acaba só os inimigos tem problema beleza Deixa eu ver, qual que é a nossa madobrabilidade? Good e turn 1. Por quê? Qual? Good. Good? A gente consegue rodar uma vez antes de te mover ou não? É, turn 1, não lembro o quanto é turn 1. Você tem que andar e virar. Você anda no quadrado, depois de andar você consegue fazer a primeira rotação. Tá, então por enquanto nós não vamos fazer isso. Nós vamos dar um slide! Oh, eu nunca vi em este lugar antes! Aproveita que eu só jogasse todos os zooms aí. Tem mais de onde veio! Mas agora eu só espero que você age por último, porque você tirou mais um outro. Tá, é verdade. É verdade, então talvez eu não dê um slide. Primeiro pra depois a gente fazer o nosso. Então talvez eu não dê um slide. Talvez, Caio, tudo isso tenha sido apenas uma grande mentira. O drone emparelha aqui com o lado machucado de vocês. A única vez que a gente chega aqui. Tipo, ele anda tudo o que ele pode andar. E ele faz manobras evasivas. Não, não faz que ele é burro. Não faz não. A nave, ela apenas segue o fluxo. Estou distanciando de vocês. Sua vez, Peppa. Quer saber, qual... O alcance desse drone não é muito alto, né? Não, é cinco quadrados, igual o de vocês. Os lasers lá, cara. Caralho. E ele vai reto ali pra cima da plataforma. Manobras evasivas. Manobras evasivas. Tipo, anda aqui e depois... É, é a ideia. Move aqui nisso. Uhum. Manobras evasivas, então. Espera aí. Foi. Manobrou evasivamente. Puff. Vou atacionar um. Cara, vocês são muito rápidos. Vocês são muito rápidos. Vocês são muito rápidos. Vocês são muito rápidos. Beleza. Vez do tiro. A plataforma lá, dessa vez, ela faz uma ação diferente do que ela tá fazendo. Ela abre novamente e produzou outro drone. Shit. Tá, eu vou antes do BlitzBot atirar. Vou bater assim no braço da cadeia de capitão. Maldito robô! Você quer ver as coisas explodirem? Lúcia de mísseis! Se você destruir aquela plataforma, ela explode também! BlitzBot... Só explodir ela! BlitzBot solta um suspiro mecânico, tipo. Ahn... Ele atira duas vezes. Esse vai ser um teste mais difícil. Uh, consegui! Eu estou exigindo que você destrua aquela plataforma! Peguei um bônus de mais quatro pra atirar mesmo. Perfeito! Eu vou atirar duas vezes, então eu vou usar meu bônus normal. Eu estou te intimidando a destruir essa porcaria de plataforma. Olha, a gente tá usando bônus de mais um nos tiros, então. É. Sim. No final o BlitzBot tem um bônus de mais um nos dois tiros. Então, dois tiros... Tem que ser um tiro de cada arma, eu acho. Você não consegue atirar com a Toyogun duas vezes. Não, um tiro de negócio de FFW? Se você vai fazer dois testes de tiro, meu demand é que você vai funcionar pra um, tá? Ah. Eu acho... Eu acho... Chute a Toyogun, deixa eu ver aqui. Eu vou atirar dois ou não? Eu tirei um. Você pode atirar duas vezes só com armas diferentes, você atira com duas armas. Então, um foi. A Toyogun, aí você tira com a laser da frente também. Então, vamo lá. Então, aí, tipo, se você vai fazer dois testes de tiro, aqueles bônus de... O bônus de mais um danado também você vai pra um dos? Só pra um dos testes. Só pra um dos testes. Vou ler em 21, 10, 13 e 6. Beleza. O 21 acertou com certeza. Tô nem... Olhar aí. O 3 teve a penalidade de... 4? O 3 eu acho que errou. Ainda mais porque tem distância e tal. Então, você dá dois tiros. Quando alguém acerta em cheio, tipo... Cara, você percebe que parte do dano é absorvido pelo escudo da nave. Outra parte passa na nave direto. Não tem mais escudo da nave na parte traseira dela. Tipo, a parte de trás dela totalmente desprotegida. Mas o laser, você atira muito longe e tal. Você erra o tiro, tipo... Vai no vácuo e desaparece. Fael? Acho que eu não tenho como atirar, tem? Você tem como atirar... Se você quiser, no drone, talvez. Deixa eu ver. Talvez não, viu? Qual que é o... Qual que é o mínimo e qual que é o máximo pra escudo? O... É pela... É pela distância mesmo. Porque aft seria aqui... E o... O outro seria por aqui. Eu acho que não tá no ângulo... Uhum. Pra atirar, tá vendo? Não tem uma arma atrás pra atirar no drone. Tá vendo? Não, mas tem outro drone da frente também. Não, o BlitzBot tem que botizar. Ah... E nenhum deles tá em range também. É verdade. Não tem uma arma atrás pra atirar, mas tem penalidade grande, né? Tipo... Seria penalidade de... Menos quatro aqui, sabe? Acho que menos dois só. Menos dois aqui. Beleza. Beleza. O segundo tiro do BlitzBot tava com a penalidade de menos seis, então. Cara, o drone... Ele atira em vocês. Mas o drone, atualmente, tá com a penalidade de menos quatro. Vai ser muito difícil ele acertar. Cai. Ah, é o mestre, né? Nossa DC é 15. Nossa CA é 15, tá? Beleza. Pronto, acertou. Acertou. Óbvio que ele acertou. Cara, não. Não, é a nossa GA hoje. Puta que pariu. Beleza. Eu causei dois de dano na parte traseira dele, eu acho, né? Foi. Então, a nave de vocês perde dois... Na parte traseira. A parte traseira está começando a ficar... Ah, foi pelo tiro na parte traseira. Tá oito. Tá, tá de boa. Os escudos estão resistindo. Beleza. Rola... Rola novamente o... Piloting. Tô vendo a hora que a Wink vai chegar com uma super bazuca de sucata lá e vai dar um tiro. Puta fé. Tão precisando, viu? Tão precisando. Eu preciso pegar um... Eu vou resolver isso daqui. Fazer um negócio de... Do... 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 Então ele chega até aqui, uff. O outro drone, ele vira um, anda um, e anda o resto que ele pode ir na sua direção também. Peraí que eu gosto de imitar gente, peraí. Oh shit. Na cama não, Iori. O piu. Então esse combate tá parecendo um combate épico, cara. Tipo, pelo tempo de demora e as situações. Não mora esse combate, é. Não é não? Dessa vez, Peppa. Dessa vez eu vou simplesmente ir reto. Ah, foda que a situação habitual vai agir agora. Tenta se manter, fica muito bom, não sei. Bom, então vamos tentar manobras evasivas só pra subir nossa CA. Sim. Que aí a gente faz o seguinte, ó. Piloting. Boa. Uff. Tranquilo. Ahn, opa. Seis. Opa, seis não. Mais um, sete. Gira um. Caio. Se a gente passar do lado da... Um, dois, três. Pronto. Taca a granada. Eu vou lá, cara. Ele tacou um bom de uma vez. Ela faz esse caminho aqui pra vocês não ficarem pra parte de trás dela aqui onde tá... Especificou, né? Onde eu tô nada. A parte de trás tá vulnerável ainda. Uhum. Beleza. Podem atirar. Vamos lá! Blitzbot, eu quero resultados! Igual o que você fez antes! Vamos lá, eu vou dar dois tiros com a coisa também. Boa! Passei. Vai ter bônus bizarros nessa ou não? Você vai ter um bônus de mais quatro em um teste. Boa, sei. Atira com uma só. É, vai ser mais oito então, vamo lá. É. Boa! Boa! Então você consegue acertar na parte de trás com a sua arma, de boa, aqui nesse quadrado aqui. Basicamente... Não tem escudo. Então 10 de vida foi pido do cubo da nave. Qual que é o 3rd dela? Eu já falo que eu também não sei. Ele é 14, ele acabou de ser passado. Então rola um de 100, então mate. Um de 100? Você também tá no alcance. Aproveita. É, eu vou atirar. 93! Pode ser... Power 4! Pode ser impressionante. Tô dando dois tiros também. Ela tá com penalidade basicamente em todos os testes de engenharia dela. Você destruiu o percentual de energia dela, você começou a deixar ela com problemas. O gancho. Você acertou 17 file. Ah, tem menos 4 nele, eu acho. Tem menos 4? Por quê? Quando você ataca duas vezes não tem menos 4? Ah, peraí, verdade. Verdade. Tem menos 2, na verdade. Aliás, menos 3, né? Porque a gente tá usando os bônus pra... Não, mas ele tá parando duas vezes. É, só vai pro primeiro, eu acho. Então você errou. Beleza, foi mal. Eu acho maior que vocês pararem duas vezes que era uma só. Já tá rolando aqui. Eu teria errado do mesmo jeito. A gente compensa... Compensar a precisão com o empenho, pô. Beleza. Vem, os drones vão atirar. Menos... Caralho, menos 6 e menos... E menos 4. Vem. Menos 4. Não. E... Menos 6. Errei. Não. Os drones atiram longe. Tchum 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 tchum. Isso é apenas esquiva deles. Novamente. Piloting. Por um. Foda essa vez. Tá colocando bônus de mais um. Empatou. Empatou, mais um. Beleza. Então basicamente vai ser o drone um primeiro que vai agir. Ele só anda tudo que ele pode até aqui. Aí ele vira um e vai pra cá. Vira um e anda dois. Entre drones aqui flanqueando vocês. Pode ir... Eu vou jogar Naive primeiro. Naive vai tentar fugir, porque ela tá... Agora vai ser um turno complicado, porque... Ela foge. Porque tá com toda a nossa cola, cara. Ela foge. Sua vez, Peppa. A gente pode se mover e usar um instante? Ao mesmo tipo... Se mover e usar o instante com o resto do movimento? Ou tem que ser... O instante é um tipo de ação. Basicamente. É um tipo de movimento. Então dá pra fazer isso. O que você quer fazer exatamente? Qual instante você quer fazer? Caio... Pause aí, pause aí. Andar até aqui. Dá uma pause. Opa! Muito obrigado ao yıl sama, por... Se alguém pode consumbrar... De 4 meses de subscribe. Valeu aí, valeu mesmo. Vai ligar o Drifting Henry pela sua causa aqui pra gente viajar na direção. Muito obrigado. Valeu, yıl. Valeu mesmo. Valeu, Sam. Se bem que... Fica na cola dela, velho. puder. Não. Eu tava pensando em usar um slide pra gente ficar de frente pra ela. Porque pro slide a gente não muda a direção, entendeu? A gente vem até aqui, muda os motores e vuf Não, o slide a gente anda de lado Sim Então, era a ideia, andar até aqui Ligar o slide e vuf Mas pode ser com manobras evasivas A gente fica do lado dela e atira com o canhão do lado Caralho, a hora de abordar a nave Cara, acho melhor porque O durante é muito perto Ó, colocar as facas no dente E pegar a corda A gente é android, a gente pode ir de boa 3x7, cara E tira certinho na coladora Beleza A gente como android, a gente consegue realmente abordar a nave Não, não desse jeito Beleza E cara, aí você Cara, aí você tá colado na nave, a nave é devagar Ela não consegue fazer muita coisa, pode atirar Dá pra gente entrar em velocidade de aboramento? Tipo Tipo, dá pra dar dois tiros só Porque as armas laterais não conseguem acertar ela Mais um pra você e mais um pra você Cara, não existe mais escudo, vocês estão literalmente explodindo a parte traseira da nave Tipo, com a onda 100 Vamos lá Blitzbot novamente Isso é bem divertido Peraí pra você 64 O melhor dos nintendos Engines Cara, o motor está glitching agora Dando dois tiros nela Eu acho que ele tem que andar em paz, o team A gente não consegue dar dois tiros nela porque você não regrasar umas minas nela, frau Ah tá, ok É, só tem um Você pode minar nos drones se quiser Peraí Bom, então outro tiro, não tem como acertar o drone, eu acho As armas laterais eu tenho que acertar um, né O outro drone dá Ah, então merece o segundo do outro drone Beleza Então Tem a penalidade de De qual drone foi? Dá pra acertar esse aqui? Esse aqui, esse é no que dá Na verdade, faz umas laterais Beleza, então Você está atacando basicamente com Menos dois, né Não chegou no dez ainda Então Acertou Mato o Triodori Dava com Incríveis Três de vida Você dá um Triodori bonito e explode o drone Demais cinco que dando na nossa Na 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 plataforma E eu Já dei E ela está com um motor glitch O que faz quando está um motor glitch Gente, vocês sabem? De cabeça ou não? Não Nossa, o que está acontecendo aqui Testes são feitos com menos dois Segundo uma tabela que eu baixei aqui Beleza, eu acho que é isso mesmo É isso mesmo Então o motor está glitch Então tem menos dois em testes de pilot Não que ela está donando pilot Ela está simplesmente tentando fugir desesperadamente No setor dela Normal Que eu acho que não tem teste para fazer isso Né, Peppa? Para fugir não Só para andar A menos que ela tenha usado um instante Cara Roda de novo Bom, ela vai ter penalidade nas iniciativas agora, né? Vai Verdade Justo Então ela está na verdade com 22 Não 24 26 Aê Beleza Então o último IG Acho que vai ser o Drone Que o Drone está bem zoadinho O Drone Parece que ele pode, né? Ele vira um Anda um para cá Vira um E anda o resto para cá E parei ele aqui com vocês Sabe? Agora é a vez da nave Ela está fodida Ela tem que andar dois E virar Porque ela tem pouca Na navegabilidade Então anda dois E vira Anda dois E vira Anda dois Ela está tentando tirar A bunda da frente de vocês Basicamente Mas não vai ser muito eficiente Vejo vocês Tá Pera aí Que agora a gente vai fazer as contas O motor que está intacto É o que está para cima, né? Isso Embaixo ela está sem escudo nenhum É Não tem escudo ainda Os outros lados Não, não, não O nosso É esse daqui Que está intacto, né? Isso Eu acho que é Aham Então nós vamos É Mover cinco Mover um Mover dois Mover cinco Mover um Mover dois Agora o nosso escudo bom Está virado para o drone Beleza Bem E nós estamos na bunda da nave, né? Então Faz estilo A nave produz mais um drone Opa Ela abre E solta mais um drone A cada dois tours Ela pode fazer isso Caso você tenha percebido E manda a bala Tire nela Mover O que me dá esse robô Dá para dar dois tiros nela ou não? Dá para dar uma chance uma vez Não tem nada para dar tiros nela Tem que ter dois quadrantes Então ela não tem como Não tem como dar dois quadrantes Esse nego tem mais de uma arma No mesmo quadrante Basicamente Vamos fazer isso Constante Tiro nela aí Mas dá para tirar nela E nesse drone Crítico 14 de dano Caralho Caralho Você conseguiu dois críticos Um pelo 20 E um pelo outro Faz hold Rola dois de 100 Caralho Você destruiu ela 94 e 17 Mais um no power core Mais um no power core No sensores Power core e sensores? É o da nave Isso Power core então já está no segundo nível De desgraceira Ele está malfunctioning Se segunda tabela Todos os sistemas Tem menos dois Quando o power core Chega Em malfunctioning Mas não sei se é tudo Dá certo Acho que é Cara eu estou usando O bônus de mais um No segundo ataque É Isso aqui Coluna aqui É Agora todos As ações que não envolvem Power core Tem menos dois Além do que As personalidades Da região Já tem Então o piloting Vai ter menos quatro Que é menos dois Do glitching Das engines E menos dois Do power core No function E os sensores São zoados Também Os sensores Não estão usando Mas Estão zoados Muito bem Rafael Você atirou Com o bônus de mais um Isso O bônus de mais um Está sempre no segundo Ataque Por causa Que é o que eu tenho Penalidade De menos quatro Normalmente Tart Ah Deixa eu ver se você acertou Ele primeiro também tem É verdade Ok Pelas dois Também tem Nos quatro Beleza Você acertou o primeiro Foi em cima Tá Então Mais quatro de dano Opa E o Quinze Encerrou ele Provavelmente Deixa eu ver Quanto que está O meu dano Aqui Stress hold De um cara Qual a costa Automaticamente Não Ela ainda está Com três Stress hold Só Bem E o drone Atira Do lado de vocês Basicamente Ai Eu acho que acertei Três de dano Não É no escudo bom Ainda O único ponto Que importa É o último Vamos nessa É Então É Se o escudo Bom mesmo É Que eu estou virando Ela Certo Então Vamos lá Beleza Rodou o turno Vamos lá Lembrando que ela tem Menos quatro Em piloting Tá Então a plataforma Rol nove Doine rolou Um Doine rolou Vinte e cinco Pera aí Pode rolar Peppa E para o outro É Cara Esses estão Destruindo a nave Então Foi um combate Que foi progredindo Bem Devagar Essa parte dos dados De repente Incense Ser de sangue É É que você sabe Que estava faltando Adrenalina Eu me quero ir muito devagar Para girar É difícil de fazer Uma manobra Para conseguir deixar Ela não virada Para vocês Ela é muito devagar Nós precisamos Aquelas manobras De parede Difícil Mas eu estou Com a finalidade Absurda Nós não conseguimos Fazer essas coisas Beleza Agora os drones Beleza Esse drone aqui Rolou um Cara Esse drone aqui Ele Vai ficar aqui Esse drone Esse drone Tentando barrar O caminho De vocês Então ele vem Até aqui Vejo vocês Manobras evasivas Porque agora A gente vai ficar Na linha de fogo A gente vai fazer O seguinte É Espera aí Mover Tá certo Um, dois, três, quatro Vira um Um, dois, três Caralho Coitada Dessa nave Como diria Gustavo Alex O povo É um perseguidor De bombas Eu proponho Carnaval É O que logo jogou Eu proponho A gente mudar O nome da nossa nave Para Beijo grego Eu proponho A gente mudar O nome da nossa nave Para 9-11 Eu ia sugerir Sir Mix-a-Lot Sabe Ai Like Big Buds I cannot lie É no explícito Que Beijo grego Beleza Podem atirar na nave A nave está Mas 9-11 Você fala isso Porque foi um Inside Job Que é um Tocadilho De vários níveis Com bunda Então Eu vou Encorajar Vou Fazer um Indian Nuller Para o tiro É o Me teste de Ataque É isso? Aham Seria um Ataque range No caso Não é fácil Fazer isso Do que Fazer um Ultimate Date Vou tirar 10 Ah Eu tirei 10 O mais fácil Beleza Tem um Mais 2 Mais 2 Pega mais 1 Do seu tiro E Atire Boa 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 Então Mais 3 Do que vai aparecer ali É que eu tenho que Até o meu token Tá lá longe Puxa ele mais perto Bom Foi 24 Eu sou com 6 De vida Fael Você pode dar 2 Você pode dar 2 tiros 1 na frente 1 aqui lateral Se você quiser Se não Dá um tiro Destruir essa nave É Só um tiro Só na frente Como bônus De mais 1 E tem que rolar Um D100 Para ela Não tem bom Não se ela for destruída E foi A nave está toda Falhando O motor Parando Perseguindo ela Ela é muito devagar Ela é muito lenta Você consegue sempre Ficar mais rápido Do que ela Com a Pegasus Chega aí Tipo Corre a ganha Atira Com o acerto do lado dela Dá uma curvada E começa a explodir De laser Em cima E ela Para de funcionar Quando ela Para de funcionar Os drones Automaticamente Parem de funcionar De uma deriva Bruins Atira mais nela Por diversão Vocês querem Dar um scout Nela Para saber Se ela tem alguma coisa Antes de explodir Qual o tamanho De situação espacial Um pouquinho Um pouquinho Mais ou menos Parte da nave De vocês Mais ou menos Média Ah Podemos Cadê a Wink Eu estava vendo tudo É Cara A gente vai dar um Abordar a nave Agora E ver o que tem Nela Beleza Algum de vocês Tem engenharia Todo mundo Sim Nós somos Rolos engenheiros Rolos engenharia Engenharia espacial Eu tenho engenharia Deixa eu ver se eu tenho Buff 11 25 É para isso que eu sigo Nessa vida E H Oi Vocês chegam na nave Abordam a nave Pegam um traje espacial De vocês Põem lá E começam a investigar E você percebe Que o sistema De rastreamento Dessa nave É muito diferente De tudo que serve Na sua vida Sabe Tipo O algoritmo dele Como ele funciona É muito diferente De tudo que tem Nos Pacto Worlds Você acha que Isso pode ser Muito valioso Provavelmente Hum Beleza Dá para pegar isso? Dá sim Se você copiar Pegar a parte E tal Copiar os algoritmos E colocar na nave De vocês Então eu faço isso Fora isso Chega lá Aquela outra Yossock Que estava junto Com vocês E ela começa A fazer escavagem Na nave Pegar as partes Valiosas E tal E ela fala Que olha Eu acho que Vai dar Mais ou menos Uns 1800 créditos Meio a meio? Meio a meio Caramba Bastante Muito obrigado Senhores Foi muito bom Fazer um negócio Com vocês Continuem aqui Vendo se encontram Mais alguma coisa Qualquer coisa Eu aviso vocês Ela está lá Com a nave dela Tipo Abordando os drones Abordando a nave E agora Não existe nada Entre vocês E Elytrio O planeta Vamos posar lá Beleza Vocês se aproximam Do planeta O bastante Porque os sensores De vocês Consigam começar A escanear O planeta Em busca de informação E começa a aparecer Na tela De vocês Ali Elytrio Gravidade 100% Gravidade normal Da versão Station Atmosfera Radioativa Nível de radiação Nível de radiação Médio Ele é perigoso Se vocês ficarem Exposição De muito tempo Pouco tempo Não tem tempo De muito tempo E obviamente Não tem Wi-Fi Vocês continuam A escanear o planeta Em busca de sinais De vida E tudo mais E vocês encontram O que parece ser Uma grande posição No hemisfério sul Do planeta Onde parece Que há Uma grande A apresentação De sinais de vida Bom Levar a nave Está naquela direção Beleza E vocês Vão Se aproximando Com a nave Dessa parte Do planeta Conforme vocês estão Se aproximando Os escaneiros Vocês conseguem Perceber mais coisas Entre elas É que aparentemente Nesse ponto aqui Que vocês estão vendo Tem uma cidade Tipo uma cidade grande Metálica Cheio de arranha-céis E tudo mais Porém Tem um grande Dume de energia Parece que Protegendo a cidade A nave De vocês Vocês acham Que não conseguem Passar por esse Dome A gente vai ter que Pousar lá E ver se tem Uma maneira A gente tem Glitzbot Gostaria de lembrar Vocês Que se eles Quase nos destruíram No espaço É capaz Que eles tentem Nos destruir No chão Também Levem armas Sim A gente tem Equipamento Para Tipo Para Se proteger Contra a radiação O 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 A radiação Não é tão Intensa Assim O 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 Amado O O O O protege contra sua radiação no nível médio aí. Contra sua radiação extrema, não tem como, tem que ser uma coisa mais forte. Mas essa radiação... Não sei se você falou, Caio, mas questão de... É... Tipo, a atmosfera é radioativa, mas tem atmosfera? Se a gente ficar sem capacete, a gente respira? Ela é respirável, ela é respirável sim. Ela só é radioativa. Beleza. E vocês se aproximam do planeta e usam os scanners para encontrar basicamente um local que seja seguro para pouso. Vocês encontram um local não muito longe desse adome, uns quilômetros de distância apenas, e dirigem a nave para vocês até lá. Então, dura mais ou menos duas horas, se não me engano, tem uma nave para conseguir pousar no planeta, sabe? Depois que ela já está em volta dele, fazendo um procedimento. E duas horas depois, vocês finalmente pousam no planeta de Elytrio. Caramba, isso é um pouso? Eu acho que não, acho que isso é um não planejado. Tô bom, cara. Incrível. A rua atrás do som, cara. Cara, o timing é super fantástico. E vocês pousam aí. A porta abre. E saem vocês quatro vestidos com proteção dos pés da cabeça por causa da radiação. Tipo, o planeta é deserto. Vocês não veem nenhuma vegetação, nada do tipo aí. O vento é bastante forte, sabe? Passando pelas pedras, levando poeira para o outro conto é lado. E os sensores de voce de radiatividade detectam instantaneamente a radiatividade. O chão é meio que sumaçado, de alguma forma. É uma poeira estranha. Não sabem o que é. A temperatura dele é normal. Tipo, no deserto, sabe? É quente pra caramba, mas não é exatamente absurdo. E vocês estão aí. No planeta, no solo do planeta. Se você consegue ver ao longe, o dome no horizonte, sabe? É identificado aquele dome gigantesco de energia, esvediado lá no fundo. Vocês vão até lá? Sim. Ah, mouse, né? Estava tendo uma briga de carnaval aqui na rua. Estava vendo o que o diário está acontecendo. Nossa. Tem um bar aqui embaixo da rua. O pessoal sai meio do gelado e fica brigando. Parece paciente. E vocês começam, então, a caminhar nesse solo arenoso aí em direção ao dome no horizonte. Vocês caminham por uns 10 minutos. Quando de repente rola a impercepção. Putz. Rola a impercepção de repente, pega a gente de fato surpresa, cara. Hã? Hã? Ih, alimenta. A gente pode ainda estar pensando na Drake. Elas tinham mísseis. Eu sou 4 de 8 de dano, gente. 4 de 8 de dano. Caraca, a gente ia vencer aquele round em dois turnos. Tipo, missa, missa. Acabou. Volta a casa. Beleza. Iagá e Comissar Abel. Vocês estavam caminhando aí. Pelo deserto. Podem se posicionar mais ou menos como vocês querem. Em cima dessa montanha, viu, gente? Eu recuperei meus pontos heróicos ou assim. Vocês estão em pontos perfeitos aí. Beleza. A gente tá indo pra qual direção? Pra cá? Pra cá? Isso. Pra frente. Você anda pra frente. Pra frente é... Onde que é o pra frente, Caio? Aí. 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 Aqui. Exatamente aí. Pro sul. Ok. Isso. Pro sul. Ok. Obrigado. O sul é a frente. Ok. Vocês estão andando aí. Quando Abel e... Iagá. Vocês percebem alguma coisa estranha se movendo debaixo do solo. Como se preparando pra sair do solo. E ele sai. Cara. Vocês estão vendo? Isso aqui. Saindo debaixo do solo, sabe? Parece que ele se estava escondendo lá nas areias do deserto. E surgiu. Isso aqui o quê? Tô pegando a imagem. Vai aparecer mais ou menos. Uau. Uau. Uia. Tipo... Uau. Eu já era porque eu saia uma minhoca gigante. Isso aí é o bulete no espaço, cara. Isso não é um bulete. Isso aí parece ser uma mistura bizarra de lagarto com leão. Tipo, ele tem um corpo de lagarto, sabe? Tipo, cauda de lagarto e tal. As patas, tanto traseiras quanto frontais, elas são musculosas e meio que flexíveis como a pata de um grande filho, de um leão. Ele tem uma juba meio bege, assim, cobrindo o rosto dele. E tem uma pelagujinha, assim, em todas as costas dele. Mas ele é escamoso, com umas escamas meio marrom escura e elas parecem que a gente tem a luz. É um legarto ou um lagão? Exato. É um laio garto. Ih, eu não tinha dado coisa. E a surpresa, tá? Pode rolar a iniciativa, mas... Foi eu e o... Só você e o Peppa, gente, nesse turno. É negativo aqui. Ah, tem um aqui em cima. O drone joga junto comigo, não é isso? Ah, Peppa, eu juro que eu não lembro. Ó, quanto do mundo rola bem agora, bom. Até o óbvio rolar. Ironicamente, ele foi o cara que viu, né? É sempre assim. Melhor foi o dia, que eu consegui ver a ameaça chegando, eu era a pessoa paralisada do grupo. Ninguém mais viu. Eu tava um pouquinho paralisado. Ele é um cara honrado, né? O senhor primeiro, ele é o ponto do legarto. Vamos lá. Você é a primeira de... IH. Você não tá paralisado. Tá, pelo menos por enquanto podemos assumir que o meu drone agiu junto comigo? Pode ser, pode ser sim. Então tá. Você tem uma ação só, tá? Eu subo no drone. Beleza. Tá, acabou sua ação. Tá. O drone tem uma ação também, não tem? Tem, tem. Então, com a ação do drone. Deixa eu voltar, gente, pro lugar que tava. Mas eu não sei, rola a pressão pro drone. Acho que é melhor. Tá bom, claro. Se ele age ou não. Eu não sei se ele age também. Ele age, ele age. Não, não age. Eu sou a 15. Não age? Então eu sou o drone. O drone tava computando, tava passando um antivírus, sabe? Ele não conseguiu prestar atenção. Beleza. Vez da criatura. Cara, ela sai debaixo da terra, olha pra vocês e ruge, sabe? Ruge do aterrorizador. O drone não faz uma iniciativa separada, então tá certo. O blitzbot foi embora, assim. Tô fora. Nossa senhora. Nossa. Beleza. Ok, passou. E H e Bitsbot, vocês estão shaking por 1 de 4 turnos. Bitsbot está shaking por... Eu vou rolar aqui, eu achei 4. Ah, eu rolei aqui, ó. E o Peppa por 4. Estão shaking, mas nós estamos em teste só. Não é tão terrível assim. E o drone, obviamente, não, porque ele não entra em frente pra isso. Abel, pode agir. Tá. Só pra ver aqui quanto tempo que dura essa... Ah, tio... Música ruim de combate. Shortage no next turn. Tá, eu vou... Acho que o ômega atira bem, né? Então eu vou... Eu vou apontar pro Sandbrook. Ômega, daquele lado! Atira, destruiu aquela criatura! Ah, que criatura? Não, pera. Ah, não, alguém gritou, verdade. Você vai ter... Um modo de mais um pra atacar. Contra aquele inimigo. Beleza. Eu acho que o blitzbot deve ser fazendo estrago, mano. Ele tá com medo. Verdade. Bora, blitzbot. Sou eu? Sua vez. Vamo lá, é. Eu do... Tento dar um... Trick Attack no... No bicho. Vou atacar com outro pistol dele. Eu acho que o ataque falhou. Talvez o Asaki tenha sentado. Foi um 16, mas eu tava com um bônus de estrago. Deixa eu ver quanto é a minha CA. Ah, pergunta importante. Se que a Nand atrapalha a CA? Acho que não, né? Não. CA não. Não. Bom, normalmente não atrapalhava. Não sei como pensar aqui no... Menos dois... É, é só. Basicamente, essa é uma versão de um com medo. É, normalmente eu sei que ele é um pior do que um com medo, porque ele dava em dano também. Dava em dano também, né? Beleza, você pega a sua pistola e atira nele. Tu, 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 tu. Você vai ver as suas balas penetrando a pele dele, mas parece que não toca nada ainda. Muito perigoso, nenhuma carne, nenhum órgão vital. Apenas a escama, você vai ver elas entrando. Tu, 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 tu. Acertou o dano. Blitzbot, você está shaking. Essa criatura te bota medo. Você nunca sentiu isso na sua vida antes. Drake, me vingue! Eu jogo a granada de eletricidade nela. Beleza. Você vai jogar aí de trás do Omega? Ou você vai tentar sair dele, da frente dele, por causa de cover? Não, o Omega é um bom cover. É uma granada, né? Posso jogar por cima, acho que eu tenho mistério. Pode, pode. É que tem cover, mas assim é fácil acertar. Ah, ele pode dar uma passa pra cá e ele precisa ir de cover. Sim, você pode dar uma passa pra cá também. Ou eu posso vir pra cá e me esconder atrás das rossas pequenas. Me rola? Também. Também. Na verdade, você está escondido atrás de uma só. Verdade, então eu vou aqui mesmo e mando ver a granada ali. A granada de um D8 chegou dela aqui. Se acertar, rola mais um D8. É bizarro, um D8 você causa com a granada, tipo, acertando o cara na cabeça. Aí ela explode, né? Exato, exato. Isso é insano, cara. Ó. 16, 7 de dano. Beleza, acertou. E aí eu rola mais um D8 de dano elétrico. Dois. É. Podia ser melhor. Beleza. Então você atira a granada nele, explode e dá um choque. Ele... Fuge de dor. Só um segundo, peraí, peraí. Serrou, na verdade, 15, tá? Porque você está shaken, tá? Foi que 13. Eu vou ver só o dano elétrico, eu acho. O que é isso? Dá uma... Atirou nele, mas você estava meio abalado, assim, sua mão tremeu ao invés de atacar. Atirou no pé dele, não encheio nele. Aí explodiu ele por uma explosão ainda, né? Mas não foi o dano total que poderia ter sido. Drake dando vingou, você está com o Shadow. E a garça, uma vez. Eu vou... Andar até aqui com o Shadow, né? O Shadow anda 40. E como o Shadow faz uma ação só até por enquanto, eu vou atacar. Só eu. Beleza. Laser. Oi? Você vai atacar com laser? Isso. Eu só estou procurando a arma aqui porque eu não coloquei ainda o... Coisa, será que eu tinha colocado? Hum, cadê a arma? Ah, achei que foi mal aí. Ih, você atira longe. Não é. Cara, lá longe. Ativez dele. Cara, ele vai pulando até vocês. Até aqui. E morde você, Abel. Sinoset, pega? Ah, Kinetic, pega. Ah, 12 de dano. Alguns de nós tem a CA maior do que 15? 12 de dano. Cara, esses tapais da CA são muito baixos. É que precisa de cover. É, se precisando de cover, você vai ser... Ah, a minha Kinetic é 16, mas é o mais alto que eu chego. É 12, né? É. Ai, ai, caral. E cara, ele te morde. A bocadaria é gigante... A bocadaria é enorme, né? A bocadaria é enorme. Ele morde assim, tipo, enfia as garras no seu braço. Você penetra a sua armadura e enfim o agarra no seu braço. Você sente assim, entrando, sabe? Duas puntadas muito violentas. Ele sai assim, seu braço tá sangrando. Sua vez. Só não voltar lá e pegar a nave. A gente resolve isso fácil. É, na nave, cada puntada da nave é 10 em uma pessoa. Então, eu vou fazer esses 10 que eu atacar uma pessoa, uma criatura. Tá, então eu vou... Não, não, todo mundo ganha. O... Mas muito bônus ajudava o... O... O beatbox? O bot, eu achei que era fosse... Ajudava, ajudava sim. Então, deixa eu voltar o dano aqui. Eu acerto a granada que eu faço bicho. Volto o dano da granada. Pronto. É, você e seus aliados ganham mais dano. Ah, legal. Eu fiquei motivado por ele, de algum modo. É. É bom, o dano foi de 2 pra 10. Foi... Sim. Foi uma puta diferença. Então... É porque eu acostumei com a da nave ali, que tava tipo pessoa só, acho que... Que é uma pessoa só. É. Ah, essa criatura é muito perigosa! Isso quer dizer que se matarmos ela, teremos muita glória! Pegue ela, homens! E eu vou bater com a minha Petcocear, né? Nossa, cara... O cara é fucking selvagem, assim. É que a gente caiu um laser e caiu uma lança. Estou confuso. Ô, agora ele caiu um axe. Você tem uma zona aqui, cara. Não sei se eu acertei, acho que 14 não deve sair aqui. Beleza. 14 eu acho que não. Pega, eu pego. Pega, pega sim. Essa é exatamente 14. Não tem problema também. Então... Ganha 2 de vida, Stefan. Eu tô sick, né? Esqueci desse detalhe. Ganha 2 de vida, hein? Eu vou ver tanta diferença quando eu dei o ataque aqui. Beleza. E você pega a sua lança e enfia na criatura. Trespassa o flanco dela. Você... Ela ruge, assim. E ela tá muito irritada. Ô, Mega, sua vez. Ah... Qual que é o range dela? Ela... Taca 2 quadrados. Tá, então não adianta dar pra se ajuste, né? Tá, eu só troco de arma, guardo a pistola, pego a faca e ataco. E o Omega pega a faca e enfia a faca na criatura. Olha só. É, mas ele precisou cuidar. É, mas ele precisou cuidar, né? Tinha que ataque. Tinha que ataque, não é? É. Ó, o 3 de ataque não passou. Porque a minha serra é 3. Então seria 23 a dificuldade. Mas acertou o ataque. Então você enfia a faca nas costas dela. Você penetra as escamas dela e enxerga um pouco de sangue dela. Ela ruge de dor. Posso não? Posso te ajudar? Pode. Pode. Vai pra cá. Ela é a nossa de movimento. Não sei. Ah, ok. Aqui é a nossa de movimento. É... A guarda de step. O 2 de bot, sua vez. Ele olha pra ela. Pega o seu canhão de reação. E se você morre, vai ser uma boa questão da sua rinda. Morra! Você vai ter uma possibilidade de atirar aqui, tá? Mas pode atirar. Ela ameaça a saia? Ela ameaça a 2. Então... É, dá um passo pra trás. Tem que gastar uma multi-action pra ir pra um pra trás. Aqui é uma movie action. Aí você não consegue... Consegue pegar a arma com ação livre? Com certeza! Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho o draw, cara. Eu fico sacando armas e granadas constantemente. Então, você pode te dar um passo pra trás. Saca uma arma muito rapidamente. E... Atira! Sou o Clint Eastwood de metal. Nossa! Olha só o que você... Eu... 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 O Clint Eastwood atira muito bem no... Bem no meio do... Vendinho dele. Fala, olha só o que eu quisesse. Cara, essa é uma movie de muita vergonha. Antes de se chamar canhão. Cara, você dá um tiro nela. Você acha que eu vou destruir. Foi uma explosão bonita, assim. Você fala... Ah, matei ela! Quando eu abaixo a poeira, ela tá sem juba. Mas intacta. O ruim dessa arma é que ela é uma D10. Então, ela tem chances iguais de causar muito dano. E pouco dano. Seria legal se fosse um 2D4. 3D4, talvez. Aí você criou um dano médio. É. É complicado um dano só. Ou se fosse um D10 com mais alguma coisa, né? Sim. Eventualmente vai ser. Eventualmente. Mas no começo é um pecado. IH, sua vez. Esse bicho tem alguma resistência a laser? Eu perdi essa parte. Vocês não sabem. A gente não sabe? É. Então tá bom. Já que a gente não sabe. Eu vou vir até aqui. E vou atingar no bicho. Tão menos de 80, né? Acho que sim. Com certeza. Tem flank aqui no Carefinder também, hein? Acertou. Tem, tem sim. Tem, tem sim. Cara, eu não sei nem como eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer. Um Fael. Dois MissBot e três Abel. Eita. Eu pego até no MissBot, então é outra coisa. Não vai ser uma... Eu acho. Eu acho. Então, cara. Você vê o IH atirando um tiro de laser nela. Tipo... Cara, a escama dela é meio uma arma de respeito. Bate. Um dia, na sua direção. Eu tenho que fazer um ataque contra você. Peraí. Não é automático. Deixa essa rolagem mesmo. Como é que ele tira oito agora? Fudeu tudo. Eu tenho que fazer um ataque contra você. Peraí, peraí. Enquanto que ele é um bônus ultimo. Mas o dano é um mesmo? Domeu? Não, é metade pra cada um. No caso, a vitade de um é um. Ok. Eu vou dar um chão. Vai metade pra cada um. Mas como um vitade de um é um. Faz onze, mas eu errei. Então vai na direção de tiro. Mas você baixa a cabeça assim do lado. E esquiva do tiro laser assim por muito pouco. Eu grito pro ômega. Eu vou parar então, tá? Faça um joinha, cara. Tipo... Vez da criatura. O Gifford e o Gustavo Malek. Tipo, como que a criatura ficou depois do tiro do... Do T-Bot. Cara... Ela dá duas mordidas dessa vez. Uma no... Ômega e uma no Abel. O B-Bot não tá mais... Não tá mais primeiro. Falando nisso. Beleza. Treze de dano em você, Fael. Treze? É. Ela tá com menos quatro agora? Quanto que ela tacou? Peraí, peraí. Verdade, verdade. Quanto que ela... Não, eu rolei vinte e tantos aqui. E ela tem menos dois, então ela tem menos seis. Menos seis? Ó, então eu rolei vinte e três. É, verdade. Não foi onze dano em você, Fael. Não foi treze. Foi onze. E foi oito em você, Abel. Quanto que ela tirou? Tô me aceitando. Tô fazendo. Meu roubo foi trinta. Tem as penalidades aí, mas... Caralho, foi trinta no roubo! Ela é bicho essa de três, gente. Ela é forte. Porra. Quanto dano que foi? Foi oito. Calma que eu acho que a gente tá sem barra nenhuma aqui. Eu tô tentando descobrir a minha vida. Eita, ó. Tô com um de vida. É isso que importa. É o que importa a última, né? Eu tô nele. Abel, sua vez. Ah, eu vou... Eu tome quantos de dano? Treze? Quantos de dano que eu tomei, no total? Você tomou onze no total. Onze. Tá, valeu. Ah... Vou dar um move action aqui pra pegar um flunk desse bicho. Beleza, guarda de steps, tá flanqueando. Agora eu não posso dar o meu boost, porque eu tenho que gastar move action. Mudado. Mudado. Se tivesse o deck de criticar o erro aqui... É, aí eu me mato, porque eu tô com um de vida, né? Ô, Mega, sua vez. Ah, eu ataco daqui mesmo. Tô flanqueando, né? Tá, foi assim. Trick attack. Fuck my life. Acertou o trick attack. E... Tá no máximo. E oito de dano, cara. E você enfia a adaga assim, cara, tipo... Aquele buraco que você abriu na outra vez, com a sua adaga, você enfia no mesmo lugar. Não tem resistência nessas escamas mais, você consegue enfiar bem fundo a adaga. Você vê o bicho grudindo de dor. Virando pra você, assim, de trás pra frente, sabe? Tipo, outro pra te morder. Trick's Watch. É só a hora de salvar os amiguinhos. Eu grito pro papel. Abel, recue. Ou você morrerá ou não, caso queira morrer em glória. É a sua escolha, realmente. Eu, pessoalmente... Meu perco me alegra. Ele falando calma bem quando ele mira com a arma. Eu sou um parcial recuar, mas faça como quiser. E morra, Mestã. Nossa. O dano foi bom. Agora você tira. O dano foi bom. A partir de agora, eu vou rolar sempre dois dados. Pegar a rolar do primeiro e o dano do segundo. Porque... É um e outro, meu Deus. Cara, e você dá um tiro. E você explode uma pedra lá atrás. E H. Ela está com cinco de vida. Tá na hora de eu salvar o dia. Eu ferro o meu drone sumo. Agora se vocês caírem, vocês têm resgate. Da barriga dela. Bem, vez a criatura. Ela dá dois ataques. Fael. Eu errei dessa vez. Eu só fiz com a laser. Abel. Ah, ó. Eu estou signage e eu estou trocando os patos. Então foi... 18 e 16. Foi em cima. Pegou. Se eu tivesse acertado o meu ataque, eu tinha o blocking da minha espirma, mas não tenho. Nossa. Então foi 7 de dano. Ah, eu caio. Ah. E ela crava os seus dentes no Abel, assim. Ela cai. O Abel que não tirou, ela está em cima dela, assim. Tanto para devorar o Abel. O Abel. Agora tem que olhar como é que é morrer. Você gasta um tempo para parar de morrer. É, você pode gastar um resolve, eu acho. Um resolve para parar de morrer. E acho que no próximo tempo você pode gastar de novo para já voltar. Não sei como funciona. É, mas você gasta bastante para voltar. Não é pouquinho, não. A parte boa é que se a gente sobreviver, a estômina volta rápido. Beleza. Enquanto você vê as regras de morrer, ômega. Ah, vó. Tentar. Se a gente matar ela, fodeu e para mim depois, né? Eu sou o próximo. Ah, vou tentar atacar. Tinha que ataque nela. Crítico? Com 1 de dano no Crítico. A gente está intimidando ela. O que é nosso? Oé? Oh, mas você matou ela. Você foi 1 de dano, mais 4 do crítico, mais 3 do trick attack. Uh, o crítico não dobra, tá. Não, o que fala aí. Então, tipo, ela está em cima do Abel, pronto para morder. Ela mordeu o Abel, assim, mais ou menos, no peito. O Abel cai no chão, sangrando. Sangue verde espalhado. Ela pula em cima do Abel, coloca a pata na cara do Abel. Ela vai morder o Abel, assim. Você vai do lado dela, e enfia a sua adaga na boca da criatura. E faz um corte, assim. Pfft. E só lá. Uh, 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 uh. Dá uma onda rugida, assim. Cai no chão. E dá aqueles espasmos. Criatura, foi derrotada. Eu vou até... Assim que eu vou... Não, foi derrotada. Eu volto aqui até o Abel. Eu olho para ele. Eles estão morrendo. O que faremos? Eu venho até aqui com o Shadow, até ele, tá tudo bem, eu tenho conhecimentos médicos. Eu também possuo conhecimentos médicos, mas você sabe da espécie dele? Claro! Eu desci a 15 pra todo mundo! Na escola de medicina todo mundo fez a mesma coisa. Eu possuo uma serra e um pouco de whisky, caso você queira. Vamos fazer um first aid aqui pra ele parar de morrer, estabilizar. Beleza. Como era o meu turno, eu tive que perder um resolve point, no caso eu gastei pra estabilizar. Beleza. Pelo menos estável eu estou. A gente consegue trazer o Abel de volta com um de vida ou alguma coisa assim? Com o que a gente tem, não. E ele pode gastar os pontos pra ele voltar com um de vida. É, na verdade, o que a gente tem, dá pra curar um de vida dele por um minuto. Ah, dá pra curar com um first aid? Ah, então dá pra fazer. Dá, mas o problema é que depende do equipamento que a gente está usando. A gente tem um laboratório de ciência na nave. Vocês vão desecar ele, eu acho. E é, a única diferença é mais ou menos o seguinte. A gente pode fazer isso daí com ele uma vez por 24 horas. A menos que a gente esteja no laboratório médico. Então o primeiro ponto é por nós. Beleza, então pode fazer o teste de medicina aí pra fazer isso. Ajuda aí, gente, pra ter o 7. É, mas você já ajuda. Eu ajudo, tem que rolar pra ajudar? Como funciona? Tem que tirar mais de 10 também, eu acho. É, tem que rolar pra tirar mais de 10. Qual que é a dificuldade, Peppa? 15. Blitz bot rola 15. Blitz bot faz, então. Descer depende do equipamento médio. Tá, enquanto eles vão fazendo isso, eu vou tentar... Ah, mesmo, descer depende do equipamento médico. Eu comprei um kick de Primeiro Socorro. Você comprou? Tá, 15. Tem que ver qual que é o negócio de Primeiro Socorro, quanto que é o CD. Blitz bot possui muitos talentos, ele dá vida e ele destrói. Bem, você acorda, Abel, com o Blitz bot fazendo um curativo assim na sua barriga onde daqui a outra ela mordeu. De todas as pessoas, né, o Blitz bot. Bom, parece que eu ainda estou vivo. Agradeço a vocês. A canha toda foi morta com uma faca. Foi, bem incrível. Galera que tipo, com arma laser e canhão morre na faca. Não, eu tô sentindo que esse jogo tem um bias fortíssimo pra combate com uma cor, pô. A arma agadista aqui não tem bônus. Não sei não, eu tirei um no meu ultimo ataque. Elas escalam mais, eu acho. Os maiores danos no final do jogo, pelas contas, são das armas de melee mesmo. Porque você consegue só na sua força. Mas é mais perigoso, porque você não tem cover no melee. Você chega lá. Você vai no melee. Beleza, então vocês conseguiram curar um ponto de vida dele, basicamente. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.